Um cara da cidade foi até o sítio comprar passarinhos. O caipira lhe oferece um casal de canários. Depois de examinar os bichos, ele pergunta pro caipira. Mas como é que a gente sabe se o passarinho é homem ou mulher? E o caipira explicou. É simples. O senhor tem que entrar em casa, não tem? Tenho sim. Pois então, vá até o quintal, escavar com um buraco e pegue duas minhocas. E daí? Daí põe as bichinhas pros passarinhos comerem. A passarinha mulher só come minhoca mulher. E o passarinho homem só come minhoca homem. Um cão faz xixi num cego parado na esquina pra atravessar a rua. Ao sentir um líquido sobre a perna, o cego enfia a mão no bolso e oferece uma bolacha ao cão. Ao ver a cena, a menina diz. Nossa, você é muito bonzinho. O cão fez xixi em você e você ainda deu uma bolacha pra ele? Que nada, menina. Eu quero é achar a cabeça dele pra eu dar uma bengalada. Um dia, um ricaço resolveu dar uma festa em sua mansão. Para animar, colocou um monte de jacarés na piscina. A festa estava animada até que o milionário interrompeu a música e disse. Eu dou uma mansão pra quem tiver coragem de atravessar a piscina cheia de jacarés. Ninguém se manifestou. Uma mansão e dois aviões. Ninguém novamente se mexeu. Uma mansão, dois aviões e cem mil dólares em barras de ouro. Que vale mais do que dinheiro. De repente, um homem cai na piscina, atravessa a piscina a nado. E o homem emocionado diz. Nossa, você é muito corajoso. Vou lhe dar tudo o que eu prometi. Eu não quero nada, não. Eu não tô entendendo nada. E o que é que você quer, então? Eu quero saber quem foi o filho de uma mãe que me empurrou dentro da piscina. Um homem chega ao hospital a sangrar com múltiplas fraturas expostas no estado lastimável. O médico que atende de emergência começa a perguntar-lhe o que aconteceu. Amigo, você está com a perna partida. O que foi? Ah, essa perna aí foi um leão. Um leão? E o braço? Seu braço direito, o osso está à mostra. Ah, o braço foi um leopardo. Um leopardo. Bem, e o seu peito cheio de feridas? O que foi? Ah, o peito foi um hipopótamo. Meu amigo, isso é que foi uma caça grossa, hein? Foi apanhado por todos esses animais da selva. Homem, eu não lhe digo nada. E se não tivessem desligado o carrossel, eu acho que eu tinha morrido. Um vascaíno chega pro seu amigo e fala. Rapaz, eu tenho um cachorro lá em casa que eu acho que ele é vascaíno. Mas por que, rapaz? Rapaz, sabe, em 2012, quando o Fluminense foi campeão do campeonato brasileiro, o cachorro se escondeu dentro da casinha e ficou chorando. Foi mesmo, rapaz? Homem, foi em 2009, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, de novo o cachorro ficou lá escondido. Rapaz, que coisa incrível. Sim, em 2019 também, quando o Flamengo foi campeão, de novo o cachorro ficou escondido lá chorando. Rapaz, é de se admirar um negócio desse, viu? E quando o Vasco é campeão, o que o cachorro faz? Ah, rapaz, aí eu não sei não, que eu só tenho esse cachorro desde 2000 pra cá. Rapaz, um papagaio sempre canta. Rapaz, Deus é fiel, Deus é fiel. Seu dono ficava nervoso porque ele não parava de cantar. Um dia seu dono viajou e deixou ele sozinho. Passou uma semana e o seu dono chega. Percebeu um grande barulho vindo de uma grande árvore. E o papagaio não estava em sua gaiola. De repente foi pra lá correndo ver o que era. E uma árvore cheia de papagaios estava lá o seu papagaio. E o dono disse. Vamos embora? E o papagaio respondeu. Rapaz, eu mesmo não. Agora que eu montei minha igreja, eu vou ficar por aqui. Uma mulher morava em uma mansão e a mansão começou a ser invadida por ratos. A mulher disse para o mordomo. Percebeu, vá até o mercado e compre um veneno pra rato. O mordomo foi ao mercado e ficou horas procurando. Quando voltou, a mulher olhou o veneno e disse. Percebeu, isso é chá, mata e leão. Ué, se mata leão, mata rato também. Você sabe como é que faz pra matar uma barata usando sal, pinga, fósforo e pedra? Você coloca tudo do chão na sequência correta. Aí a barata come o sal pensando que é açúcar. Fica com sede, bebe pinga pensando que é água. Fica bêbada, tropeça no palito de fósforo e bate a cabeça na pedra e morre de traumatismo crâniano. Um coelho vinha correndo pela floresta quando viu uma girafa acendendo um cigarro de maconha. Então ele se vira e diz. Dona girafa, para de fumar isso e vamos correr pela floresta. Você vai ver como ficará em forma. A girafa pensou, jogou o cigarro fora e saiu correndo com o amigo. Um pouco mais à frente, eles encontraram um urso cheirando cola. O coelho de novo. Ô seu urso, deixa disso. Venha correr com a gente para ficar em forma. O urso colocou a lata de lado e foi correr com eles. Mais para frente encontraram um elefante consumindo cocaína. Ô seu elefante, não perca seu tempo com isso. Vamos entrar em forma correndo pela floresta. O elefante se juntou ao grupo. Metros adiante estava um leão viciado em heroína com uma seringa. Ô meu grande rei, pare de fazer isso e vamos entrar em forma. O coelho levou uma patada que voou longe. Os animais revoltados perguntaram ao leão. Você tá doido? Por que você fez isso com ele? E o leão respondeu. Toda vez que esse coelho, filho de uma mãe, toma um êxtase, ele quer fazer eu correr pela floresta toda. Aquele famoso fazendeiro era dono do maior galinheiro da região. Certo dia conversando com um amigo, ele comenta. É, Zé, tô com um pobre irmão que você nem imagina. É mesmo, ué, mas que pobre irmã? Eu não consigo encontrar um galo pra cruzar com minhas galinhas. Ora, mas isso é muito fácil de resolver. Eu tenho um galo aqui que parece um garanhão. Você pode alegrar pra você. Alguns dias depois, ô Zé, aquele galo não aguentou o baque. Depois de cobrir metade das galinhas, o bichinho cai mortinho no chão. Eita, Josh, os galos de hoje em dia só são bons de garganta. Mas não perca as esperanças não, meu amigo. Eu vou lhe dar aqui o Dão Ruão. Tenho certeza que ele vai resolver seu problema. E foi-se embora o fazendeiro com o Dão Ruão debaixo do braço. Naquela noite era tanto do barulho de cacarejado e galinha que ele não conseguiu dormir direito. No dia seguinte, logo ao acordar, todas as galinhas estavam com um sorriso estampado nos bicos. Mas pra sua decepção, o Dão Ruão estava estirado no chão, imóvel, rodeado de urubus. Putz! Lamentou ele. E foi-se embora pegar uma pá pra enterrá-lo. Contudo, quando se aproximou do bichinho, este levantou um pouquinho a cabeça, abriu os olhos e sussurrou. Psss! Não faça barulho não que eu quero ver se eu pego uma moreninha daquela da Lia. Dois caçadores estão no mato quando um deles senta uma terrível dor de barriga. Quando ele se abaixa, vem uma cobra e pica no pinto dele. O outro, desesperado, liga pro doutor. Doutor, meu amigo foi picado por uma cobra, ele não tá passando bem não, o que é que eu faço? Olha, faz o seguinte. Dá um pequeno corte aonde a cobra mordeu, bota sua boca no lugar e chupa o veneno. O caçador desligou o telefone e disse pro amigo que estava agonizando. É, não tem jeito não, o médico disse que você vai morrer, viu? A senhora foi comprar um bichinho de estimação, mas não queria nada trabalhoso. Então o vendedor ofereceu um papagaio. Ó, ele é muito esperto e é falante. Só que antes ele morava num prostíbulo, aí às vezes pode ser que ele falasse alguma besteira, mas nada demais. Ela levou, chegando em casa, o bichinho soltou essa. Crupa, casa nova, cafetina nova, crupa. A dona achou até engraçado. Aí chegaram as filhas e o marido. Casa nova, cafetina nova, meninas novas. E como se conhecesse o dono da casa, disse. Oi, Pedrão. Duas pulgas estavam conversando. O que você faria se ganhasse a loteria? Aí a amiga com ar de sonhadora disse. Ah, eu compraria um cachorro só pra mim. A bicharada resolveu fazer uma festa no céu. E assim que o baile ia começar, perceberam que estava faltando a guitarra. Imediatamente o leão, que era o responsável pelas músicas, virou-se para o bicho preguiça e ordenou. Bicho preguiça, vá buscar a guitarra lá na terra. Uma semana se passou e nada do bicho preguiça voltar com a guitarra. Irados da vida, os animais se reuniram e foram reclamar com um leão. Isso já está demais. Que falta de consideração, dizia um. O bicho preguiça é um vagabundo, rosnava o outro. Ele não tem caráter, afirmou o terceiro. Eles estavam nessa discussão quando de repente a porta se abre e surge o bicho preguiça. Com um semblante entristecido. Se vocês continuarem me esculhambando, eu não vou mais não. Certo dia Gilmar sentiu-se mal e foi embora mais cedo do trabalho. Chegando em casa, ele foi para a cama descansar um pouco e adormeceu. Quando acordou, sentiu-se bem mais leve. Olhou para a frente e viu uma cara barbuda. Quem é você? Eu sou o São Pedro. E você está no céu, meu filho. Ai meu Deus, quer dizer, meu São Pedro, não acredito nisso. Eu não posso morrer, por favor, me faça voltar. É, você pode até voltar Gilmar, mas tem que ser como galinha. Galinha? É, tudo bem, eu não tenho outra opção mesmo, vai ser galinha então. E como não passe de mágico, ele aparece num galinheiro. Caramba, eu virei uma galinha mesmo, ó. De repente o galo se aproxima. É, você é nova aqui no galinheiro, certo? Só sim. Disse Gilmar, morrendo de medo de satisfazer os desejos sexuais do galo. Aqui no galinheiro, ou você é reprodutora ou botadeira. Qual é a sua escolha? Olha, seu galo, eu não quero ser reprodutora. Mas eu também não sei botar ovo, não. Gertrudes? Ensina essa galinha desastrada a botar ovo. Sim, senhor. Obedece a galinha veterana, virando-se para a galinha Gilmar. Olha só, você deve levantar a zinha esquerda duas vezes e fazer co-co-co. Gilmar obedece e sai um ovo. Então ele repete a operação e plofte outro ovo. Que legal, eu tô começando a gostar desse negócio de ser galinha. Quando ele vai botar o terceiro ovo, ele escuta um grito. Era a voz da mulher dele. Pô, Gilmar, acorda aí, você tá cagando a cama toda. Depois de dois anos desempregado, o sujeito, em total desespero, bate a porta de um circo. É, a única vaga que temos disponível é de domador de leões. Domador de leões? Não, eu não acredito que eu vou me sair bem nisso, não. Deixa disso, rapaz. Esse emprego é moleza, você vai ver só. Você faz o seguinte, entra na jaula com um chicote na mão e encara o leão. Se ele rugir, você estala o chicote no ar. Se ele der um passo pra frente, você dá um passo pra trás. Estala o chicote no ar. Se ele der dois passos pra frente, você dá dois passos pra trás. E estala o chicote no ar novamente. Se ele avançar de novo, você recua e estala o chicote no ar. É fácil. Mas e se eu chegar no final da jaula e não der mais pra andar pra trás? Aí não tem problema. Você pega um punhado de merda no chão e joga na cara do leão. E se não tiver merda? Pode ficar tranquilo que vai ter. Depois de passar a noite com a sua amante, o sujeito entra em casa e percebe que está com um arranhão no pescoço. Vendo o gato esparramado no sofá, ele tem uma brilhante ideia de dar um tapa no bichano que sai gritando. A esposa acorda assustada e pergunta. Que barulho foi esse? É, foi esse gato filho de uma mãe aqui. Tá fazendo a maior cena. Eu entrei em casa e ele me deu um baita arranhão no pescoço. É verdade. Esse gato está impossível. Olha a chupada que ele deu no meu pescoço também. Deus criou o burro e falou. Serás burro. Trabalharás incansavelmente de sol a sol. Carregarás alforjas nas costas. Comerás mato e não terás inteligência. E viverás 30 anos. E o burro diz. Parei tudo isso. Porém viver 30 anos é demais. Me deu somente 10 anos. E assim Deus fez. Deus criou o cachorro e disse. Serás um cachorro. Cuidarás a casa dos homens. E serás o seu melhor amigo. Comerás a comida que te derem. E viverás 20 anos. E o cachorro diz. Parei tudo isso. Porém viver 20 anos é demais. Me deu somente 10. E assim Deus fez. Deus criou o macaco e ele disse. Serás um macaco. Saltarás de uma copa para outra das árvores. Fazendo palhaçadas simpáticas. Serás divertido. E viverás 20 anos. E o macaco lhe disse. Farei tudo isso. Parei viver 20 anos é demais. Me deu somente 10 anos. E assim Deus fez. Finalmente Deus criou o homem e lhe disse. Serás um homem. O único ser racional sobre a face da terra. Usarás sua inteligência para subjugar os demais animais da natureza. Dominarás o mundo. E viverás 30 anos. E o homem disse. Serei o mais inteligente dos animais. Dominarei o mundo. Porém viver 30 anos é pouco. Senhor, me deu os 20 anos que o burro recusou. Os 10 anos do cachorro e os 10 do macaco. E assim Deus fez. E é por isso que o homem vive 30 anos como um homem. Se casa e passa a viver 20 anos como um burro. Trabalha de sol a sol. Carregando tudo sobre os seus ombros. Depois se aposenta e passa a viver 10 anos como um cachorro. Cuidando da casa e comendo o que lhe dão. Então ele fica velho e vive 10 anos como um macaco. Saltando de casa em casa de um filho seu. Fazendo palhaçada para divertir os seus netos. Essa é a realidade da vida. Era uma vez um pardal que se recusou da vida rotineira da cidade grande. E resolveu sair em busca de novas aventuras. Voou para uma grande região extremamente fria. Ficando gelado até não poder mais voar e cair estatelado na neve. O urso viu ele naquela situação. Resolveu ajudá-lo. E cagou em cima dele. Ao sentir-se quente e confortável. O pardal começou a cantar. Nisso um pinguim ouviu o seu canto. Foi até lá. Retirou ele da merda. E comeu ele. Moral da história. Primeiro. Nem sempre quem caga em cima de você é seu inimigo. Segundo. Nem sempre aquele que lhe tira da merda é seu amigo. Terceiro. Se você estiver na merda. Não cante. Joãozinho queria sair com a sua cachorrinha para passear. Mas a sua mãe o proibiu. Explicava que a cadeira estava no cio. Joãozinho insiste. Foi até o pai e explicou. Pai eu quero levar a Fifi para passear. Mas a mamãe disse que não pode porque ela está no cio. O pai estava mexendo no motor do carro. Resolveu ajudar o filho. Pegou uma estopa. Encheu de gasolina. E passou no negócio da cachorrinha. Não se preocupe filho. Agora a Fifi pode passear sem nenhum cachorro e importuná-la. Joãozinho contudo foi passear com Fifi. Depois de 20 minutos volta sem a cachorra. Cadê a Fifi filhinho? A mãe estranhou. E Joãozinho respondeu. Ah ela ficou sem gasolina uns dois quaterões. Mas não se preocupe não que o cachorro do vizinho está vindo rebocando ela até aqui. Na aula de ciência a professora diz. Anotem a lição de casa crianças. Vocês vão ter que pesquisar o habitat natural das 70 espécies de animais que estão na página 23. Vocês também vão ter que dizer o país e a origem de cada animal. Quais são seus predadores. Suas presas. Seus costumes. E fazer uma redação sobre cada um. Falando em animais. Martinha. O que dão as ovelhas? Não professora. Muito bem. Pedrinho que dão as galinhas. Ovo professora. Parabéns. Joãozinho que dão as vacas. Lição de casa professora. Numa época de vacas magras o cara decide vender o seu único pertence. Um jumento. O primeiro interessado era o dono do bar da região. Moço o senhor quer me comprar esse jumento? Então o dono do bar lhe responde. Quanto é que você quer por essa porcaria aí? O cara então responde sem perder o rebolado. Eu quero vinte real. O dono do bar que não era nem trouxa nem nada falou. Calma rapaz. Vamos negociar. Que tal uma dose hein? Bebida vai, bebida vem. O dono do bar fala. Então rapaz. Qual é o preço do jumento agora? Ah eu faço pro senhor por dez real. Então o dono do bar convida o vendedor de jumento pra tomar mais algumas doses. Então ele pergunta novamente. E agora? Quanto é que você quer pelo jumento? Ah agora eu não quero vender mais não. Eu queria o jumento pra encher a cara. Mas agora eu não preciso mais não. O fazendeiro resolveu trocar um galo velho que ele tinha por um galo mais novo. Porque ele tinha muitas galinhas. Ao chegar o galo novo e percebendo que perderia suas funções. O velho galo foi conversar com seu substituto. Olha eu sei que eu tô ficando velho. E por isso meu dono trouxe você aqui. Mas será que eu não poderia ficar só com duas galinhas pra mim não? Que isso velhote. Eu vou ficar com todas. Mas só duas homem. Já disse são todas minhas. Então vamos fazer o seguinte. Apostamos uma corrida em volta do galinheiro. Se eu ganhar fica com pelo menos duas galinhas. Se eu perder é tudo sua. O galo jovem mede o velho de cima a baixo. E pensa que certamente ele não será capaz de perder pra aquele velho. Tudo bem velhote eu aceito. Já que realmente minhas chances são poucas. Deixa eu ficar vinte passos a sua frente. Pediu o galo velho. O mais jovem pensou por um instante e aceitou as condições do galo velho. Iniciada a corrida o galo jovem dispara pra alcançar o velho. O galo velho fazendo um esforço danado pra manter a vantagem. Mas rapidamente está sendo alcançado pelo mais jovem. No momento em que o velho ia ser alcançado pelo mais novo. O fazendeiro pega uma pedra e joga na cabeça do galo novo. Acertou na mosca. E se vira pra mulher e comenta. Eu não tô entendendo mais é nada. Já é o quinto galo viado que a gente compra essa semana? O médico falava pra mulher que tinha sido mordida por um cão raivoso. Compreenda a gravidade da situação minha senhora. Eu recomendo que a senhora faça uma lista dos seus últimos desejos. O médico entregou a ela um papel e um lápis. E a mulher ficou escrevendo durante um bom tempo. Depois de alguns minutos ela devolveu ao médico uma folha de papel. Onde estava escrito o nome de várias pessoas e falou. Tome aqui. Antes de morrer eu gostaria de morder essas pessoas. O mocego estava fazendo uma competição com seus três filhos. Pra ver quem arrumava sangue mais rápido. O filho mais velho sai voando e volta em 60 segundos. Com a boca suja de sangue. E o pai pergunta. Onde foi que você arrumou esse sangue? Tá vendo aquele boi ali? Tô. Foi dele. O segundo filho sai voando e volta em 30 segundos. Com a boca suja de sangue. E o pai pergunta. Onde foi que você arrumou esse sangue? Tá vendo aquela mulher ali? Tô. Foi dela. O filho mais novo sai voando e volta em 15 segundos. Com a boca suja de sangue. E novamente o pai pergunta. Onde você arrumou esse sangue? Tá vendo aquele muro ali? Tô. Pois é. Onde vim não. O patrão dá uma bronca no caseiro. Olha aqui, seu José. Não deixa sua cadela entrar novamente na minha casa. Ela tá cheia de pulga. No mesmo instante o caseiro vira-se pra cadelinha. Teimosa. Vê se não entra mais na casa do meu patrão. Lá tá cheio de pulga. O pequeno índio pergunta pro cacique. Cacique touro valente? Por que todo índio tem nome engraçado? Ser muito simples. Sempre que nasce novo índio. Primeira coisa que mãe vê quando acaba de dar a luz a filho. Virar nome de filho. Ah, então por isso que minha irmã chamar lua brilhante. Isso mesmo. Irmã de você nasceu noite muito bonita. Por isso o nome de irmão será a guia dourada? Sim. Eu ver que você entender direitinho, burro cagando. O policial do 190 atendeu o telefone e foi anotando o pedido de socorro. Pelo amor de Deus. Mande alguém urgente. Entrou um gato aqui em casa. Mas como assim, minha senhora? Um gato? Sim, um gato. É uma emergência. A senhora está usando algum tipo de código? Não, é um gato mesmo. Uma tragédia. Venham logo. Mas quem é que está falando? Opa! É o papagaio, diabo. Um cara odiava o gato da sua esposa e resolveu dar um fim no coitado. Colocou o bichinho dentro de um saco, jogou no porta-mala do carro e abandona a 20 quadras da sua casa. Quando ele retorna, lá está o gato e enfrenta o portão. Nevoso, ele repete a operação e abandona o bichinho a 40 quadras da sua casa. Quando retorna, novamente encontra o gato e enfrenta o portão. Mais nervoso ainda, ele pega o gato, anda 10 quadras para a direita, 20 para a esquerda, 30 para baixo e diz. Agora eu quero ver. Cinco minutos depois, ele liga para a esposa. Querida, o gato está por aí? Está sim. Ele está chegando. Por que, querido? Coloca as filhas de uma mãe na linha porque eu me perdi. Um sujeito leva o cachorro ao veterinário. Eu quero cortar o rabo do meu cachorro. O veterinário, acostumado com esse tipo de serviço, sobe e desce calado. 20 minutos depois, está de volta. Pronto, senhor. Aqui está. Peraí, eu mandei cortar o rabo todo. Mas o senhor ainda deixou um pedacinho? É, porque se eu cortar o rabo todo, o seu cachorro vai ficar horrível. Defende-se, o veterinário. Não me interessa. Eu quero que corte tudo. Tudo bem, tudo bem, senhor. Mas eu posso pelo menos saber por que essa implicância com o pobrezinho? Implicância nada, doutor. É que minha sogra vai almoçar lá em casa próximo domingo e eu não quero ver nenhuma manifestação de alegria. O sujeito volta de um safário e comenta suas aventuras comigo. Rapaz, eu estava no meio da selva. Quando de repente eu sou um barulho. Olho para trás e vejo um leão enorme lambendo seus beiços. Ele começa a vir em minha direção e eu correr. O leão vem logo atrás de mim. Quando eu sinto o bafo dele na minha nuca, ele escorrega. Eu aproveito a me distanciar. O leão se levanta e continua a me perseguir. Novamente, quando eu sinto o seu bafo, ele escorrega. Nisso eu vejo uma casinha. Quando eu estou indo para lá, sinto que o leão está quase me alcançando. Ele escorrega novamente e eu consigo entrar dentro de casa. Rapaz, cara, que loucura. Eu teria me emborrado todo. E você acha que o leão estava escorregando em quem? Um sujeito muito esquisito vai ao psiquiatra. Doutor, doutor, meu pobrema é que eu estou me sentindo como se eu fosse um gato. E há quanto tempo você está pensando nisso? Ah, desde que eu era um filhotinho. Todos os dias as formigas faziam seu formigueiro. E então passava um elefante, pisava e destruía todo o formigueiro. E essa rotina se repetia-se todos os dias. Até que um dia uma formiga teve uma ideia. Vamos ficar todos em cima daquela árvore. Quando o elefante pisar no formigueiro, então atacamos. No dia seguinte, quando o elefante passou, as formigas botaram seu plano em ação. E todas as formigas atacaram o elefante. O elefante se sacudiu com toda a força e foi formiga para tudo quanto é lado. Restou apenas um agarrado no pescoço do elefante. E as outras formigas no chão gritavam. E foca, e foca, e foca! Três franguinhos revoltados resolveram fugir de casa. Pegaram seus respectivos violões e foram cantar em outra freguesia. Quando já estavam bem longe de casa, um deles comentou. Peraí, como é que estamos voando há várias horas se o frango não voa? E despencou lá de cima. É mesmo! Falou o segundo pouco antes de se esborrachar no chão. Mas o terceiro continuou voando alegremente. Sabe por quê? Porque ele era um frango a passarinho. Sofrendo com muito frio, Manuel vai até a farmácia e pede um saco de água quente. Ora, pois, é para aquecer os pés na cama? Explicou ele para o farmacêutico. Olha, no momento este produto está em falta. Mas eu posso lhe dar uma indicação. Lá em casa eu tenho um gato e coloco ele nos pés da cama. Não é a mesma coisa, mas ajuda bastante. Empolgado com a sugestão do farmacêutico, Manuel passou num pet shop e comprou um gato siamês. No dia seguinte ele chega na farmácia furioso, com arranhões espalhados pelo corpo inteiro. É, o que aconteceu? Perguntou o farmacêutico aflito. Ora, pois, tudo isso foi graças a sua ideia maluca de colocar um bichão nos pés? É, por quê? O gato era muito bravo? Não era mansinho, mas precisava que veio o trabalho que veio para colocar água quente dentro dele. Um cachorro vira-lata e estava passeando na floresta, quando se depara com uma pantera faminta vindo em sua direção. Ao perceber que a pantera estava decidida em servi-lo de almoço, o cão pensa rapidamente e começa a roer uns ossos que estavam no chão dizendo. Uh, que delícia essa pantera que acabei de comer. A pantera para bruscamente e sai de fininho para não ser alvo da fúria do pequeno vira-lata assassino. E o cachorro fica feliz da vida. Porém, ele não contava com um macaco. Do topo de uma árvore tinha presenciado a cena e foi correndo contar tudo para a pantera, que era sua amiga de infância. Vendo a atitude do macaco, o cachorrinho fica desesperado. E antes de pensar em fugir, o macaco traidor se aproxima com a pantera. Ainda mais faminta e furiosa. Novamente, ele precisava pensar rápido. E ao invés de sair correndo, resolveu ficar de costas para o perigo. Como se nada estivesse acontecendo. No momento em que a pantera estava pronta para atacá-lo, ele esbravejou. Uh, maldito macaco preguiçoso. Faz meia hora que eu mandei ele trazer outra pantera para eu comer e até agora ele não voltou. O pintinho estava fazendo amor com a vaca. Lá no meio do ato, eles estão lá se matando. A vaca foi lá e cagou. O pintinho se levanta de dentro do estrume, se limpa e diz. Comigo é assim, não aguentou? Caga mesmo. Em uma feira, um português vendia pássaros. Naquela semana, havia dois canários. Um que cantava o tempo todo e o outro que ficava sempre calado. Uma moça chegou por ali e interessou-se pelos pássaros e perguntou quanto custavam. E o português respondeu. O passarinho que canta custa 12 reais. E o mais quietinho custa 48. Quer levar algum? Mas que absurdo! Os preços deveriam ser os contrários. Por que esses preços? É porque o de 12 reais é o cantor. E o de 48 é o compositor. Dois amigos conversando. Eu tinha um cachorro que era uma coisa séria, viu? Sabia distinguir uma pessoa boa de uma pessoa mau caráter. Sério, rapaz. Poxa, que incrível. Mas o que aconteceu com esse cachorro? Eu tive que vender. O bicho me mordeu mais de 20 vezes. O macaquinho estava em cima de uma árvore quando chegou um solitário leão que lhe pediu pra descer pra bater em um papo. E o macaquinho falou. Eu não, eu tenho medo de você. E o leão respondeu. Fique sossegado. Como prova de que eu só quero um bom papo, eu vou me amarrar e não haverá perigo. Jogue uma corda. O macaquinho jogou uma corda e o leão amarrou suas pernas. Jogou outra corda e o leão amarrou seus braços e disse. Pode descer, que agora eu não lhe ofereço nenhum perigo. O macaquinho desceu e o leão então lhe perguntou. Ainda está com medo? Por que você está tremendo tanto? É emoção. É a primeira vez que eu vou fazer amor com o leão. O motoqueiro a quase 100 km por hora na pista quando de repente sente bater um troço no seu capacete. Ele parou, olhou pra trás e viu um passarinho se estribuchando no chão. Ele chegou perto, viu que o bicho ainda estava vivo e levou pra casa. Chegando lá botou o bicho numa gaiola com comida, água e tudo mais. Tempos depois o passarinho acordou, começa a olhar em volta, se vê todo cercado de grado e fala. Eita merda, tô lascado, matei o motoqueiro. Um dia em uma grande floresta, um sapo mágico estava saltando em uma lagoa. A floresta era tão grande que o sapo nunca havia visto nenhum outro animal em toda a sua vida. Mas um dia ele viu um urso perseguindo um coelho. O sapo então ordenou que os dois parassem e disse. Por vocês serem os dois únicos animais que eu já vi, concederei a ambos três desejos. Urso, você começa. O urso pensou por um minuto e sendo macho disse. Desejo que todos os ursos dessa floresta, com exceção de mim, se tornem fêmeas. E o desejo foi atendido. O coelho, como seu primeiro desejo, pediu um capacete. Foi atendido e imediatamente o vestiu. O urso ficou admirado com a estupidez do coelho, desperdiçando com desejo assim. E era a vez do urso fazer o outro desejo. Bem, eu desejo que todos os ursos dessa floresta vizinha se tornem fêmeas também. O desejo foi atendido e o coelho rapidamente pediu uma motocicleta. Prontamente ela apareceu. O coelho subiu nela e ligou o motor. O urso estava chocado com o coelho pedindo aquelas coisas estúpidas. Afinal, o coelho poderia ter pedido dinheiro e comprado uma moto mais tarde. Para o seu último desejo, o urso pensou um pouco e disse. Desejo que todos os ursos do mundo, com exceção de mim, se tornem fêmeas. O coelho engatou a primeira marcha, acelerou e enquanto saía, gritou. Eu desejo que o urso seja uma bicha. Um sujeito precisando de uma nova secretária coloca um anúncio no jornal. No dia seguinte, batem a porta. Ao atender, o cara se depara com um cachorro. Bem, era um cão normal, com quatro patas, um focinho, duas orelhas. Mas com exceção. O cachorro estava segurando o jornal com uma pata e apontando com a outra. Com isso, começou a latir. O sujeito entende que o cachorro quer a vaga de secretário. Mas diz. Um cachorro como secretária? Mas isso é um absurdo. Você não sabe nem datilografar, Totó? O cachorro senta numa máquina de datilografar e começa a escrever uma carta de apresentação. Numa base de 200 toques por minuto. O cara coça a cabeça e diz. Bem, mas também precisa conhecer um pouco de computação. O cachorro senta no micro, aciona o mouse, entra na internet e faz o diabo. Aí o cara se desespera e diz. Ih, mas assim não dá. Eu preciso de uma secretária bilíngue. E o cachorro, sem perder tempo, diz. Miau! Um jesuíta está em uma missão de evangelização de nativos da África. E de repente, no meio da savana, aparece um leão enorme na frente dele. E então ele começa a orar. Jesus, dai sentimentos cristãos a este animal. Imediatamente cai um raio luminoso do céu e ilumina o leão. Que se ajoelha, junta as patas e diz. Senhor, abençoai este alimento que eu recebo. O poder. Um urso, um leão e uma galinha se encontram. E o urso diz. Se eu rugir nas florestas da América do Norte, toda floresta estremece de medo. E o leão falou. Ora, se eu rugir nas grandes planícies da África, toda a savana vai ficar com medo de mim. Então a galinha diz. Grande coisa. Se eu dar um espirro, o planeta inteiro se caga de medo. A gripe do frango. O coelhinho chega para a coelhinha e diz. Vamos fazer amor? E ela disse. O que? Vamos fazer de novo? Um urso e um coelho estavam defecando atrás da moita. O urso se vira para o coelho e comenta. Poxa, que pelo bonito você tem. Tão branquinho. Você não se importa de sujar ele de merda, não? Não, por quê? Então o urso pegou o coelho e se limpou. Você sabe por que os dinossauros põem muitos ovos? Porque eles têm milhões de anos. Dois jacarés estavam conversando. Cara, o meu pai está cheio da grana. Por quê? Ele ganhou na loteria? Não, fizeram uma carteira com ele. O sujeito alugou um apartamento, mudou-se para lá e logo nos primeiros dias começaram a surgir os problemas. Aí ele chamou o proprietário para que visse em que condições o apartamento se encontrava. O dono do apartamento foi até lá e o inquilino falou. Olha, esse lugar aqui está inabitável. O senhor viu a quantidade de ratos? Eu vou lhe mostrar. O inquilino colocou um pedaço de queijo no meio da sala. Veio um rato e levou o pedaço de queijo tão rapidamente que ninguém nem viu o animal. É, o senhor deve estar enganado. Não apareceu rato nenhum. Vamos ver agora. O inquilino jogou vários pedaços de queijo no meio da sala. Foi aquela festa. De todos os lados apareceram ratos. Muitos ratos e de todos os tamanhos. Mas o que mais chamou a atenção do proprietário foram os peixes que apareceram para comer o queijo. Dois vermelhos, dois pretos e um amarelo. Mas o que é isso? E esses peixinhos? Primeiro vamos resolver os problemas de ratos. Depois a gente conversa sobre os vazamentos e infiltrações, tá certo? Um elefante e a formiguinha caminhavam pelo deserto com passos firmes. O elefante no seu pique. Bum, bum, bum. E a formiguinha no seu ritmo. Pim, 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 pim. Uma hora a formiguinha olha para trás, dá uma risada e diz para o elefante. Elefante! O que foi? Você não acredita na poeira que nós estamos levantando, cara. Olha para trás. Por que a galinha atravessou a rua? Algumas respostas. A professora do primário. Porque ela queria chegar do outro lado da rua. Luma de Oliveira. Para inventar uma falsa gravidez e botar um ovo falso. Padre Quevedo. Esta galinha não existe. Ratinho. Para fazer o exame do DNA do galo. Valdomiro. Eu não tenho nada a ver com esse bicho, hein? Romário. Para faltar o treino, bicho. Rubinho Barrichello. Porque o carro dela quebrou na última volta. O que o galo bicha foi fazer na delegacia? Foi soltar a franga. Um jovem da cidade grande foi visitar os avós na fazenda. Certo dia ele se ofereceu para tirar o leite da vaca. Acordou cedo, pegou um balde, foi até o curral e falou no ouvido do bicho. Eu tenho uma surpresa para você. Hoje quem vai tirar o leite sou eu. E o animal falou. Eu também tenho uma surpresa para você. Eu sou o boi. Os tempos de glória do velho touro já vão longe. Um belo dia chega uma fazenda, um touro jovem. Que se dispõe imediatamente em ação. Touro velho, pastando nas redondezas, começa a bufar e escavacar o chão com casco. Não adianta não, você já está velho demais para essas coisas. Disse o fazendeiro para o animal. Eu sei. Respondeu o touro baixando a cabeça. Eu só não quero correr o risco de ser confundido com a vaca. Estavam duas vacas a pastar. Quando de repente uma vira-se para a outra e... E a outra disse... Caramba, você tirou as palavras da minha boca. Você sabe o que é pior do que encontrar um bicho na goiaba? É encontrar só um terço dele. Porque o resto você já comiu. Ao perceber que o touro reprodutor do seu patrão estava indisposto para reproduzir. O tratador vai até o veterinário e explica o problema. O doutor recomenda o medicamento. Carlos, encha tudo com esse pó branco. Depois é só colocar nas narinas do touro e soprar. Isso é como se fosse um viagra. Só que em maiores proporções. Para fazer um efeito para o bicho grande. Você vai ver. Amanhã o danado está cheio de disposição. No dia seguinte, Carlos volta ao consultório do veterinário. E então, Carlos, o remédio... Doutor, doutor... Interrompe o tratador afoito. E o senhor não sabe onde é que tem um puteiro por aqui, não, doutor? Puteiro? Ora, mas por que puteiro, Carlos? Você tá louco? É que ontem, quando eu fui colocar o pó no tubo e fui soltar no nariz do bicho. O bicho não soprou primeiro? A tartaruga atropelou uma lesma. As duas estavam na delegacia tentando explicar o acidente. E a tartaruga falou... Ai, doutor, não sei como é que aconteceu, não. Foi tudo tão rápido. Uma camela e o seu filhote estavam à toa. Quando, de repente, o bebê camelo perguntou... Mamãe, mamãe, eu posso te perguntar umas coisas? É claro. O que é que está lhe incomodando, meu filhote? Porque nós temos corcova. Bem, meu filhinho, nós somos animais do deserto. Precisamos das corcovas para reservar água. E por isso mesmo somos conhecidos por sobreviver sem água. Certo. E por que nossas pernas são tão longas e nossas patas arredondadas? Filho, certamente são assim para permitir caminhar no deserto. Sabe, com essas pernas eu posso me movimentar pelo deserto melhor do que qualquer um. Tá. Ah, então por que nossos cílios são tão longos? De vez em quando eles atrapalham minha visão. Meu filho, esses cílios são longos e grossos. São como uma capa protetora para os nossos olhos. Eles ajudam na proteção dos nossos olhos quando atingidos pela areia e pelo vento do deserto. Certo. Então a corcova é para armazenar água enquanto cruzamos o deserto. As pernas para caminhar através do deserto. E os cílios para nos proteger os nossos olhos do deserto. Isso mesmo, meu filho. Então o que a gente está fazendo nesse tal de zoológico, mamãe? Moral da história, não adianta você ter de tudo se você não está no lugar certo. Duas vacas estavam pastando tranquilamente até que uma delas puxou assunto. Amiga, eu estou apavorada com essa tal doença da vaca louca. E você? Ai mulher, eu não estou nem aí. Não, mas por que não? Ai, porque eu sou um helicóptero. Dois amigos conversando. Eu tenho um cachorro que é uma maravilha. Eu saio de casa e minha mulher solta ele. Dentro de duas horas o bicho me encontra aonde eu estiver. O amigo não fala uma palavra. Depois de um breve silêncio, o dono do cachorro continua. Você precisa ver. O danado tem um faro que é uma beleza. Sai de casa cheirando aqui, cheirando ali e acaba me achando. O amigo continua em silêncio. E o dono do cachorro não resiste. Ô Gilmar, eu estou falando aqui do falo do meu cachorro e você não diz nada. E você quer que eu diga o que, rapaz? Ué, me diz o que você acha. Ah, eu acho que você devia tomar banho com mais frequência. Debaixo de uma árvore de Natal toda iluminada, um cachorro fala para o outro. Finalmente colocaram luz no banheiro, né? O fazendeiro leva o seu cavalo para o veterinário e explica para ele. Olha, esse cavalo aqui passou um tempão galopando com toda a sua elegância. E depois, sem mais nem menos, começou a mancar e puxar de uma perna. O que é que o senhor me aconselha a fazer? E o veterinário disse. Ó, e o melhor que tem a fazer é esperar ele voltar a galopar e vendê-lo imediatamente. O pescador entra numa peixaria e pede. É, por favor, me dê dois robalos. O funcionário lhe entrega dois peixes e ele diz. Mas peraí, isso aqui são dourados. Eu pedi dois robalos. Eu sei, senhor Antônio. É que sua mulher veio aqui de manhã e falou que o senhor tinha ido pescar. Depois pediu, por favor, para a gente só vender dourado para o senhor. Porque ela já estava enjoada de comer robalos. Frustrado porque a mãe não havia deixado ele ir num bailinho, o garoto se senta numa calçada do lado do seu cachorro e se derreta em lágrimas. Um velhinho que ia passando, comovido com a cena, aproximou-se dele e perguntou. O que foi, meu filho? Por que você está chorando? É porque eu não posso fazer as coisas que os adultos fazem. Então o velhinho sentou-se ao lado dele e começou a chorar também. Aquele rapaz de tão pobre vivia numa casa infestada de ratos. Um dia resolveu dar um fim nos animais. Arranjou uma ratoeira emprestada. Mas como ele não tinha queijo para colocar, ele teve uma brilhante ideia. Colocou um papel onde se lia. Vale um queijo. Ao acordar, no dia seguinte foi conferir a ratoeira. Encontrou um outro papel, onde estava escrito. Vale um rato. O macaco chega para o papagaio e diz. Eu sou o animal mais importante do planeta, já que sou o mais parecido com o homem. Nisso o papagaio respondeu. Você pode ser até parecido, mas eu sou o único animal que sei falar. E o que eu estou fazendo? Eu não estou falando, não? No avião, a aeromoça pergunta a um passageiro que estava tremendo de medo segurando um gato. O senhor está com falta de ar, senhor. Na minha fé, eu e o meu gato aqui, a gente está com falta de terra. Entusiasmado com a sopa de frutos do mar que a esposa fizeram para o jantar, o sujeito exclama. Meu bem, você poderia vender isso para um restaurante. As pessoas iriam adorar. Nisso, o filho de 12 anos entrou na conversa. Pai, será que não dá para vender a minha também, não? Depois de ser a maior atração do zoológico durante 20 anos, o elefante morre. Ajoelhado ao lado do enorme cadáver do bicho, um homem chora desconsoladamente. O público observa aguardando um respeitoso silêncio. E uma mulher cochicha para outra. Coitada, deve ser ele quem cuidava do elefante. Deve ter se envolvido emocionalmente com ele. Alguém que está perto escutando diz. Que nada, esse aí é o cara que vai ter que cavar a cova para enterrar o elefante. Num circo de segunda categoria, o descuidado domador deixa a porta da jaula aberta. E a certa altura do espetáculo, um dos leões escapa e vai caminhando lentamente em direção ao público. No mais completo desespero, a multidão começa a correr para tudo quanto é lado. Só fica um aleijado ali parado. Suando em bicas a poucos metros da fera. Ao perceber a tragédia iminente, a turma começa a gritar. Olha o aleijadinho, olha o aleijadinho. Enfurecido, o aleijadinho responde. Caramba, deixa o leão escolher, homem. A quarentona muito vaidosa tinha acabado de fazer uma série de plásticas. Para deter os inevitáveis sinais da idade. Lipoaspiração, implante de silicone e mais alguns reparos na funilaria. Depois de ter a alta no caminho para casa, ela resolveu testar a eficácia da operação. E perguntar ao jornaleiro. Quantos anos o senhor acha que eu tenho? É, uns 28, 29. Eu vou fazer 41 mês que vem. Disse a mulher feliz da vida. Então ela foi comer no McDonald's e fez a mesma pergunta ao balconista. Que respondeu com outra pergunta. É, 30 anos a senhora tem? Exatamente, só que com 10 a mais. Respondeu a coroa orgulhosa. Depois do lanche, ela saiu pela rua, felicíssima. E perguntou a um senhor que estava em um ponto de ônibus. Quantos anos o senhor acha que eu tenho? Ora, eu tenho um método infalível para adivinhar a idade das pessoas. Mas a senhora não vai aceitar. Ofendida com o senhora e curiosa para saber do tal método, ela desafiou. Nenhum método é capaz de descobrir a minha idade. Ah, pois eu tenho certeza que adivinho. Que esse cachorro aqui que eu tenho, minha senhora, ele me ajuda no meu método. Eu uso esse método há 30 anos e nunca errei a idade de ninguém. A mulher ficou cada vez mais curiosa e ele continuou. Se eu massagear os seus seios durante 10 minutos, eu diria a sua idade exata. Não tem erro. A mulher ficou um pouco contrariado com a ideia. Mas tinha que comprovar se aquilo daria certo ou não. Então ela levou o velhinho até o seu carro e tirou a blusa. O velhinho quase teve um ataque com um par de seios perfeitos que viu e começou a análise. Depois de 10 minutos e muitos gemidos de satisfação dele mesmo, é claro. Ele se virou para o seu cachorro, cuchichou alguma coisa. Se voltou para a mulher e disse. Você tem 40 anos. Não é possível. Você foi o primeiro que acertou a minha idade depois que eu fiz essas plásticas. Todo mundo estava me dando 30 anos. Como é que você fez para descobrir? Ah, foi simples. Eu estava atrás da senhora na fila do McDonald's. A velha senhora passava em frente a uma loja de animais todos os dias. E lá ouvia um papagaio chato dizer sempre a mesma coisa. O velha feia da bexiga, pense numa velha feia. Ei, tu é feia, viu? Até que um dia ela resolveu tirar satisfações com o dano da loja. E esse deu uma bronca no bicho. Olha, no dia que você xingar essa velha de novo, eu corto o seu pinto fora, viu? No dia seguinte ela passou de novo e o papagaio disse. Eu não vou dizer nada, mas a senhora já sabe, né? No restaurante o sujeito pergunta. Garçom, quanto é que custa a galinha ao molho pardo? Custa 10 reais. Tudo isso? Puxa, não tem nada mais barato, não? E o garçom cochichando diz. E se ao invés da galinha puder ser aquele papagaio ali? Eu faço por 5. Não aguento mais esse bicho. Então o papagaio diz. Duas peruas se encontram. Clotilde, que blusa linda é essa que você está usando? E a outra respondeu. Ai, você gostou? É de uma lã especial. Foram necessárias 8 ovelhas pra fazê-la. Nossa, que chique. Eu nem sabia que já tinham ensinado ovelhas a costurar, mulher. Uma senhora entrou em uma avicultura e viu um papagaio com uma correntinha em cada pé. Muito curiosa, chamou o balconista e foi logo perguntando. Ei, moço, qual é a função dessas correntinhas no pé do papagaio? E o balconista respondeu. É, quando eu puxo da direita, ele me diz bom dia. Quando eu puxo da esquerda, ele me diz boa tarde. Então a senhora perguntou. E se puxar as duas ao mesmo tempo? Aí o papagaio já, irado da vida, respondeu. Aí eu caí, né, minha senhora? Pelo amor de Deus. O papagaio só vivia chamando o dono de corno. Era aí, aí, corno? Como é que vai, corno? Certo dia, o cara chegou bem bom em casa. O papagaio veio com gracinha. O seu dono pegou um balde que tinha do lado, botou o papagaio dentro e deu um chutão. No outro dia pela manhã, o papagaio grita. E aí, corno? Onde era que tu tava na hora do terremoto, hein? Seu Zé estava deitado debaixo de uma árvore dormindo. Enquanto isso, veio um passarinho e cagou em cima do bigode dele. Ao acordar, o Zé foi pra todos os lados do mundo e o fedor continuava. Então ele disse. Mas menino, será que cagaram o mundo todinho? Mas você sabe o que é que dá o resultado do cruzamento de uma girafa com um papagaio? É um alto-falante. Um homem passa na frente da casa de um amigo dele e vê. Cuidado com o cão. Quando ele entra esperando um cachorrão, encontra um piche. Que que é isso, Alfredo? Você coloca na porta, cuidado com o cão. Por causa de um bichinho ridículo desses, rapaz. Sabe o que é, rapaz? É que eu tenho medo que alguém pise nele, ó. Três cegonhas estavam voando e uma pergunta pra outra. Pra onde é que você vai? Ah, eu vou à casa de um casal que há 10 anos tá tentando ter um filho. Que bom. E você? Ah, eu vou à casa de uma senhora que nunca teve filhos. Leva um lindo menino. Que bom, ela vai ficar muito feliz. E você? As duas perguntaram para a terceira cegonha. Ah, eu vou no convento de freiras. Eu nunca levo nada, mas eu sempre dou um susto do caramba nelas. A Bela Zebrinha é uma adolescente muito inquieta e quer conhecer o mundo. Ela sai passeando por aí e vai andando, andando e vê uma galinha. Curiosa, ela quer saber o que é aquilo. Ah, eu sou uma galinha. Você não conhecia, não? Não, eu não conhecia. O que é que você faz? Pra que é que você serve? Ah, eu boto ovos. Todo dia eu boto ovo. Lá mais à frente, a Zebrinha vê uma vaca. Vai conversar com ela e faz a mesma pergunta. E a vaca responde. Eu dou leite. Todo dia eu dou mais de 20 litros de leite. E a Zebrinha continua a conhecer o mundo. Tudo lhe é novidade. Aí ela encontra um cavalo e faz a mesma pergunta. O que é que você faz? Pra que é que você serve? E o cavalo responde. Vem cá e tira esse pijama que eu te mostro. Vem cá. Um homem comprou um papagaio. Mas quando chegou em casa, foi aquela decepção. O papagaio resmungava, reclamava e xingava o dia inteiro. O dono tentou amansar o louro. Lendo poesia, tocando música clássica. Levou o papagaio até pros cultos da Igreja Universal. Mas não teve jeito. Passou então a gritar, bater, ameaçar o papagaio. Mas esse ficava pior a cada dia que passa. Um dia, num momento de fúria, o dono pegou o papagaio e jogou dentro do freezer. O papagaio começou a xingar de tudo que era palavrão. Até que subitamente calou-se. Sem terminar o último palavrão. Momentos depois, pensando em ter matado o papagaio. O homem abriu a porta do freezer. E o papagaio começou o discurso. Eu sei que meu linguajar tem sido mais do que inapropriado nesse ambiente familiar. E que a minha atitude não condiz com a atenção que o senhor tem me dado. Gostaria de apresentar minhas sinceras desculpas. E colocar que daqui em diante, me importarei adequadamente. Surpreso com aquele resultado, o dono ia perguntar o que havia acontecido para o papagaio mudar de ideia tão rapidamente. Mas o papagaio interrompeu e perguntou. Mas só por curiosidade. O que foi que aquele frango ali fez? Que você depenou ele, degolou a cabeça e ainda arrancou os pés? Certo dia, na floresta, abriu uma nova cantina. E o entusiasmo era geral. As filas pareciam de uma exposição internacional. A cantina abria ao meio-dia. Mas a fila já tinha quatro horas de espera, às oito da manhã. Certa hora pela manhã, todos fartos de esperar, eis que se vê um coelhinho correndo. E ele corre em direção à porta de entrada. Quando de repente o elefante o agarra pela tromba. Onde é que tu pensas que vai, coelhinho? Se tens fome, vai ter que esperar como os outros. E com um abanão só, ele manda o coelho para o fundo da fila. O coelhinho não desiste e volta a correr em direção ao início da fila. Dessa vez, quem para ele é o leão. Onde é que você pensa que vais, coelhinho? Eu, eu. Se tens fome, vai ter que esperar como os outros. E mandou ele para o fundo da fila. O coelhinho volta a carga e corre mais do que pode. Salta por cima de uns, por debaixo dos outros. Fura por ali, por acolá, até que um gorila o agarra. Onde é que tu pensas que vai, coelhinho? Se tens fome, vai ter que esperar como os outros. E mandou ele para o fundo da fila. O coelhinho irritado dá um berro e diz. Vão tudo isso lascar. Se alguém me parar, eu juro que não abro mais a porta da cantina. Um sujeito arma uma barraquinha na praça. E tira de uma bolsa um pianinho de brinquedo. Um ratinho e uma borboleta colorida. O rato toca o piano e a borboleta acompanha cantando. Um cara vê a cena, se aproxima e diz. Cara, isso é fantástico. Você deveria ir para um programa de televisão. Arrumar um empresário e ia ganhar uma grana. Iria ficar milionário. E o dono dos bichinhos respondeu. Que nada, isso aqui é tudo enganação. A borboleta não sabe cantar não. O rato é que é ventríloco. Um gato estava caçando um rato. Depois de muita correria, o rato se escondeu numa toca. E ouviu um latido. Pensando que estava a salvo, o rato saiu da toca. E foi pego pelo gato. Sem entender o que aconteceu, ele perguntou. Ora, cadê o cachorro que estava aqui? E o gato respondeu. Hoje em dia, meu amigo, nesse mundo globalizado. Quem não fala mais de dois idiomas, está perdido. Voando despreocupado, um passarinho bate com força numa moto. E perde a consciência. O motoqueiro, todo preocupado, levou o bichinho para casa. E colocou ele numa gaiola adorável. Quando acordou, o passarinho atordoado disse. Caramba, matei o motoqueiro, agora eu estou preso. A pomba é o pássaro da paz. A mulher é a paz do pássaro. O velho tem o pássaro em paz. A solteira não conhece nem pássaro, nem paz. O solteiro não deixa o pássaro em paz. E a viúva não vive em paz sem o pássaro. O sujeito volta de um safário e comenta suas aventuras com o amigo. Rapaz, eu estava no meio da selva. Quando de repente eu ouço um barulho. Olho para trás e vejo um leão enorme, lambendo os beiços. Ele começa a vir em minha direção e eu comecei a correr. O leão vem logo atrás. Quando eu sinto o bafo dele na minha nuca, ele escorrega. E eu aproveito para me distanciar. O leão se levanta e continua a me perseguir. Novamente, quando eu sinto o seu bafo, ele escorrega. Nisso, eu vejo uma casinha. E quando estou indo para lá, sinto que o leão está quase me alcançando. Ele escorrega novamente e eu consigo entrar na casa. Nossa, cara, que loucura. Eu teria me cagado todinho. E no que você acha que o leão estava escorregando? Um touro avista uma linda vaquinha na fazenda vizinha. E não resistindo, lhe passa uma cantada. Que faz a vaquinha se derreter toda. Então, a vaquinha lhe pergunta. Qual é o seu nome? Ele responde em um tom forte e másculo. El touro bravo. Ela o provoca e suspirando diz. Ai, el touro bravo. Você é tão lindo, tão másculo, tão... Se você estivesse aqui desse lado, eu seria toda sua. Se não fosse essa horrível cerca de arame farpado. Tão cruel nos separando. O touro não resistindo, diz a vaquinha. Não se preocupe, meu amor. Por você, eu saltaria uma montanha. Quanto mais uma cerquinha me churuca dessa. O touro tomou distância, correu e saltou. Passou a cerca e ficou parado. Calado. Quando a vaquinha se aproximou dele, toda excitada e se esfregando nele, disse. Ai, meu el touro bravo. Ele, com um semblante triste, disse. Me chame só de el touro, porque o bravo ficou enroscado na cerca. Em um dia muito frio, estava passando uma mulher. E viu três ratinhos e falou. Tadinho, vocês querem um abrigo? E os ratinhos responderam que sim. A mulher botou o primeiro ratinho nos peitos. O segundo botou na perereca. E o terceiro botou na bunda. Amanhã nos encontramos e conversamos sobre onde dormimos. No dia seguinte, eles foram para um cantinho conversar. E o primeiro falou. Eu dormi em duas montanhas macias. O segundo ratinho falou. Eu dormi em uma caverna cheia de pelos. E o terceiro então falou. Eu dormi em um lugar onde era muito escuro. E parece que tinha morrido alguém lá. Porque fedia bastante. O aluno perguntou à professora o que era um elefante em cima da árvore. Ela respondeu que não tinha ideia. É um elefante a menos na terra, professora. E o que é outro elefante em cima da árvore, professora? Então ela respondeu que são dois elefantes a menos na terra. Não, professora. Aí é dois elefantes em cima da árvore. O veterinário atende o telefone no meio da madrugada. E ouve uma voz aflita do outro lado da linha. Ai, doutor, é a minha cachorrinha. Começa a senhora com a respiração ofegante. Um vira-lata, doutor. Entrou no meu quintal e subiu em cima dela. Como é que eu faço para separá-los, doutor? A senhora vai fazer o seguinte. Explicou o veterinário sem disfarçar o mau humor. Coloque os dois perto do aparelho telefônico. Vá até o orelhão mais próximo e disque para o número da sua casa. Quando ouvirem o telefone tocar, eles vão se separar. E o senhor acha que vai funcionar mesmo, doutor? Perguntou a mulher incrédula. Bom, pelo menos comigo funcionou. Um urso e um coelhinho estavam cagando juntos na mata. O urso chegou perto do coelhinho e perguntou. Ei, coelhinho, que pelo bonito você tem? Você não se importa se a merda manchar esse seu pelinho branco, não? Não, por quê? Daí o urso pegou o coelho e limpou a bunda com ele. Um sujeito casado chega em casa tarde da noite e todo arranhado pela amante. Não sabendo como sair dessa, ele vê o gato de estimação no sofá. Dá dois murros no gato e o bicho começa a gritar. A mulher acorda com um barulho e fala para o marido. O que foi que você fez com o gato? E ele mostra os peitos e as costas tudo arranhada. E diz que o gato lhe arranhou. A esposa fala para o marido. Ainda bem que você fez isso com ele. Olha só a chupada que ele deu no meu pescoço antes de ontem. O papagaio da dona Maria só falava besteira. Era só abrir o bico que lá vinha palavrão. Um dia ele viu a dona tomando banho e saiu dizendo para todo mundo. Eu vi a Maria tomando banho. Eu vi a Maria tomando banho. Olha papagaio, você cala sua boca senão eu vou costurar sua bunda, viu? Depois de alguns dias lá veio o papagaio desbocado de novo. Eu vi a Maria tomando banho. Eu vi a Maria tomando banho. Dito e feito. Ela cumpriu a promessa e costurou a bunda do papagaio. Uma semana depois, olhando pela janela, ele vê uma mulher grávida passando. E fez o seguinte comentário. Andou falando palavrão em sua desbocada. Dois caçadores estavam tentando tirar um tatu de um buraco. Quando um deles que estava segurando o bicho pelo rabo, cansado de fazer tanta força, gritou para o companheiro. Rapaz, o bicho não quer sair daqui do buraco não. E o amigo lhe respondeu. Enfia o dedo na bunda dele que ele sai ligeiro, homem. O sujeito enfiou o dedo na bunda do tatu que ele saiu rapidinho. O bicho botou a mão na cintura e esbravejou. Caramba, vocês vieram aqui pra caçar pra me lascar? Um cara dirigia numa estrada. Quando de repente o carro pifa de vez. Ele encosta e começa a mexer pra tentar saber o que aconteceu. Nisso uma vaca chega de mansinho e enfia a cabeça debaixo do capu e comenta. Hum, pra mim o problema é no motor. O dono do carro leva o maior susto e fala pro proprietário da vaca. Amigo, isso é incrível. A sua vaca falou e disse que o problema no meu carro é no motor. Homem, esqueça isso. Essa daí só entende de motor a diesel. No zoológico, o menino diz pra sua mãe. Mãe, olha só aqueles hipopótamos. E qual é o problema, meu filho? Eles são a cara da tia Maria, né? Olha só como fala, filho. Não precisa ofender. É verdade, mãe. A senhora tem razão. A senhora acha que os hipopótamos ouviram? A tartaruga chegou à delegacia desolada. Depois de ser estuprada e assaltada por uma gangue de lesmas. E o delegado pediu. Será que a senhora poderia me explicar com detalhes o acontecido? Ai, seu delegado. Tudo aconteceu tão depressa. Um sujeito entra num bar com um papagaio no ombro. E muitas mulheres gostosas à sua volta. É, garçom, me vê um martinho aí pra ruiva. Uma tequila pra morena. Uma cerveja pra loira. E dez cheeseburger pro papagaio. O garçom acha aquilo muito estranho. Mas atende o pedido. E assiste o papagaio comendo freneticamente. No dia seguinte, o mesmo sujeito aparece no bar. Com outras mulheres. O mesmo papagaio no ombro. E repete o pedido. Novamente, o garçom atende. E assiste a cena abismado. No terceiro dia, o garçom não resiste e pergunta. Desculpe, meu amigo. Mas o senhor poderia me satisfazer? Uma curiosidade? Já sei. Você quer saber por que meu papagaio come tanto, né? E o garçom acena com a cabeça. Bom, um dia desses, eu estava andando pela rua. Encontrei uma lâmpada mágica. Esfeguei e saiu um gênio. Que me disse que eu tinha três pedidos. Primeiro, eu pedi pra ser muito rico. E hoje eu sou uma das pessoas mais ricas do país. Depois, eu pedi pra viver cercado de mulheres maravilhosas. E o gênio me mandou essas gatas que você está vendo. E por último, eu pedi pra ter um passarinho insaciável. Aí o sacana me deu esse louro, filho de uma mãe. O macaco vivia sempre feliz e de excelente humor. E ficou mais feliz ainda ao cumprir o sonho da sua vida. E se casar com a girafa. Uma semana após a boda, porém, reapareceu no bar que frequentava quando solteiro. E encontrou seus velhos amigos macacos. Todos se surpreenderam com a aparência lamentável do recém-casado. Olheiras, respiração ofegante, ar cansado e triste. O que aconteceu? Perguntou nos seus amigos. Um cara como você, feliz, brincalhão, alegre. Sempre pra cima. Agora tá todo acabado? É, eu estou mesmo acabado. A vida de casado não é fácil. Antes eu estava sempre pra cima. Mas agora eu estou pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Pra cima e pra baixo. Como assim, pra cima e pra baixo? Pra baixo e pra cima? Interrompeu um dos macaquinhos. Pra cima, pra beijar. Pra baixo, pra namorar. Pra cima, pra beijar. Pra baixo, pra namorar. Aí não tem que aguentar, não. Uma garota estava andando pela floresta. Quando de repente encontrou um sapo falante. Ei garota, por favor, me dê um beijo. Eu sou um lindo príncipe. Fui transformado em um sapo por uma bruxa malvada. Me ajude a voltar a ser gente. E eu te darei o que quiser. Meu reino, minha fortuna. O que você quiser, minha donzela. Então a moça pegou o sapo na mão. Ficou olhando. E colocou ele dentro da bolsa. Então o sapo gritou aflito. Ei, ei. E o meu beijo? Que mano é beijo, cara. Eu lá vou confiar em conversa de marmanjo. Eu vou faturar uma grana com o sapo falante. Um louro foi dado de presente ao padre. E veio de um bar. Onde a freguesia era fanática por futebol. E sempre se reunia para ouvir os jogos pelo rádio. O padre, muito satisfeito, colocou o novo hóspede numa coluna. Junto ao púlpito. No domingo seguinte, começou o sermão sob os olhares atentos dos fiéis e do papagaio. Meus irmãos, Cristo nasceu na Terra Santa. Passou por Belém. Passou por Nazaré. Passou pela Galiléia. Passou por Jerusalém. Passou por... Nesse momento o papagaio interrompe. Caramba, meu. Não tem um zagueiro para segurar esse homem, não? Um sujeito estava no jardim da sua casa quando vê o vizinho. Do jardim ao lado, cavando um buraco. Curioso, ele se aproxima da cerca que divide as duas casas e pergunta ao vizinho. Ei, rapaz, o que você está fazendo aí, hein? Eu estou cavando um buraco para enterrar meu peixinho dourado que morreu. Nossa, mas esse buraco não é grande demais não para um peixinho de aquário? Não, é que o peixinho está dentro da barriga do imbecil do seu gato. Os insetos resolveram organizar um campeonato de futebol. O time das formigas estafa perdendo feio para o time das aranhas. O primeiro tempo terminou em 8 a 0. Na saída para o vestiário, o técnico das formigas diz... É, o time jogou muito bem, viu? Mas o problema é que faltaram pernas para o nosso time. No segundo tempo, entra a centopeia no time das formigas, que reage e empata o jogo. No final do jogo, um dos repórteres pergunta... Mas por que a centopeia não entrou logo no primeiro tempo, hein? O técnico feliz com empate responde... É porque ela estava calçando as chuteiras. Se você começa o dia sem cafeína, nicotina ou tranquilizantes, come dia após dia a mesma comida sem se queixar, entende que água é a melhor coisa para matar a sede, é capaz de ficar indiferente diante a alta do dólar e da inflação, é capaz de compreender quando todos estão muito ocupados para te atender, aceita a crítica, acalma sua atenção sem precisar de auxílio de médico, tem pique para passar noites em claros numa boa, dorme tranquilamente a qualquer hora e em qualquer lugar, relaxa ao final do dia, desfruta de carícia de uma mão querida na tua cabeça, então é quase certo que você é o cachorro da casa. O macaco está indo tomar banho no rio, como faz todas as tardes, lançando-se de cipó em cipó, distraído, não percebe que na beira do rio está o leão, o macaco chega por trás e crau, no impulso não conseguiu evitar o choque, furioso o leão sai correndo atrás do macaco para vingar-se, mas o macaco sendo menor e mais ágil, consegue ficar um pouco à frente do leão, já exausto, o macaco encontra uma folha de jornal no chão, resolve então ficar atrás da folha, como se estivesse lendo para despistá-lo, o leão chega logo em seguida e sem reconhecer o macaco pergunta, ei, você viu um macaco correndo nessa direção? O macaco responde modificando a voz, seria um macaco que pegou o leão? É o que homem? Já saiu até no jornal? Um bando de macacos resolve viajar, e dada a distância, eles pegaram uma carona com um jumento, quando já estavam mais ou menos na metade do caminho, o pobrezinho do jumento se excitou, e nessa mesma hora parou, então um dos macacos resolveu descer para ver o que havia acontecido, ao olhar debaixo do animal ele gritou, desce todo mundo que o eixo cardão O sujeito chega na loja de animais para comprar um papagaio, ele vê um que tem um laço vermelho na pata esquerda e um laço verde na pata direita, ele pergunta ao vendedor o significado daqueles laços coloridos, esse é um papagaio ensinado, se você puxar o laço vermelho ele fala francês, se você puxar o laço verde ele fala em alemão, então o sujeito pergunta, e se puxar os dois os dois laços, o que que acontece hein, nisso o papagaio responde, aí eu caio na sua anta havia um velhinho que tinha um papagaio, que adorava cantar aquela música tema do conto branca de neve e os sete anões, eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou, o velhinho não aguentava mais ouvir o papagaio cantar aquela música e lhe disse, olha a próxima vez que você cantar essa música eu coloco você dentro da privada e dou descarga viu miserável, em outro dia em que o velhinho estava descansando ele fez de birra e cantou a música bem alto pra implicar com seu dono, o velho cumpriu o que lhe prometeu e colocou na privada e deu descarga, antes de ir privada abaixo o papagaio cantou, eu vou, eu vou, pro mundo dos cocôs no vagão de um trem viajava um velhote, todo engomadinho e um jovem punk, o velhote não parava de encarar o cabelo multicolorido do jovem, mas parecendo um arco-íris, de saco cheio o punk grita, qual é meu, você vai me dizer que você nunca fez extravagâncias quando você era jovem meu irmão, e o velhote respondeu, é claro que eu fiz meu filho, e uma delas foi transar com um papagaio, era exatamente por isso que eu tava te observando e pensando bem que ele poderia ser meu filho um cara entra numa loja de animais querendo comprar um papagaio, e encontra três idênticos numa gaiola e pergunta o preço, olha é o seguinte, o da esquerda custa 500 reais nossa que bicho caro, porque que ele vale tanto? ele é um papagaio muito especial, ele sabe operar um computador ah sei, e o da direita quanto é que vale? é esse custa mil reais nossa, mas porque ele custa tão caro? é, porque além de saber operar um computador, ele domina também o Microsoft Windows o Mac, ele sabe mexer até em iPhone sim, interessante, e o papagaio do meio? ah, esse custa 5 mil reais o que é isso? pelo amor de Deus, que bicho caro? o que é que ele sabe fazer de tão especial? bom, na verdade até hoje eu nunca vi esse papagaio fazer merda nenhuma mas os outros dois chamam ele de chefe, né? dois hippies estavam sentados à beira de um rio, proseando e fumando lá estavam eles chafurdando a água com os pés quando de repente um deles se vira para o outro e diz ih cara, olha só meu irmão, um jacaré comeu meu pé e o outro lhe perguntou qual doido? eu sei lá meu irmão, esses bichos é tudo igual seu Tancredo estava de mudança e colocou tudo que tinha em cima de uma caminhonete não sabendo onde colocar a marrequinha e o papagaio que possuía jogou os dois dentro do mesmo saco amarrou e foi em frente chegando ao destino, uma hora depois retirou toda a tranqueira e lembrou-se da sua sacola ele abriu o saco e saiu o papagaio e a seguir a marrequinha que balançou as penas do rabo olhou ao redor e indagou pro louro cadê a laguazinha que você me prometeu, seu safado? certo dia, alguém ao passar por uma estrada de ferro viu uma formiga tanajura sem a bunda e chorando desesperadamente então esse alguém lhe perguntou o que aconteceu dona formiga? eu estava sentado descansando sentada no trilho quando veio um trem e cortou a minha bunda então esse alguém lhe deu uma sugestão volta lá e procura sua bunda quem sabe ela não esteja ainda inteira e você consiga enxertá-la novamente a formiga então voltou e começou a andar quando veio um outro trem e passou por cima da sua cabeça moral da história não perca a cabeça por causa de uma bunda descobriram numa cidade do interior do país uma galinha que botava ovos quadrados o dono da galinha levou o animal para Brasília para ser investigado por uma instituição de pesquisa os pesquisadores ficaram muito curiosos e viram uma oportunidade de escrever artigos monografias e teses sobre o assunto de acordo com o instituto de pesquisa ficou decidido que a galinha iria receber uma remuneração coisa muito justa por sinal os dois, a galinha e o dono se mudaram para Brasília e lá se instalaram a partir daí a galinha começou a botar ovos ovais como toda galinha digna desse nome foi assim no primeiro dia no segundo e no terceiro o dono achou que deveria ter sido o impacto da viagem problemas de adaptação com o clima da capital do país ou uma dessas coisas mas no quarto dia ele ficou preocupado viu que a remuneração estava ameaçada ele estava de olho era no dinheiro dela e foi conversar com a galinha queria saber qual era a razão da mudança no formato dos ovos então a galinha lhe disse olha é o seguinte agora que eu sou funcionária pública federal você acha que eu vou continuar sacrificando minha bunda botando o ovo quadrado um caminhoneiro saiu do interior de Minas Gerais para o Rio de Janeiro com seu caminhão carregado de galinhas na buleia para lhe fazer companhia ele levava um papagaio no meio da estrada na saída de uma cidadezinha daquelas apareceu uma moça pedindo carona o caminhoneiro não pensou nem duas vezes a moça era ajeitadinha ele botou ela ao seu lado e sumiu na estrada conversa daqui conversa dali e ele foi direto cantou logo a moça ela disse que não e o caminhoneiro ficou uma fera olha o dá ou desce a moça deu uma hesitadazinha o caminhoneiro jogou o papagaio para trás da carroceria para ficar a sós com ela mas quando se viu sozinho ela negou novamente então o caminhoneiro sem paciência disse o dá ou desce e não é que a moça desceu ficou sozinha ali na estrada e o safado do motorista se mandou para o Rio de Janeiro pegou ali na estrada do Santo Cristo e foi desembarcar na saúde parou o caminhão e quando foi conferir a mercadoria levou o maior susto da sua vida os engradados estavam todos vazios não tinha uma só galinha no caminhão ou melhor tinha uma pobre franguinha toda encolhidinha lá no fundo com o papagaio apertando ela no canto o dá ou desce meu irmão o zoológico de uma pequena cidade do interior acaba de comprar uma gorila fantástica ela brincava com os visitantes era muito bonita e forte dentro de um mês a gorila começou a mostrar sinais de agitação e causar alguns problemas o veterinário do zoológico constatou que ela estava no cio precisamos arrumar um macho rapidamente para acalmar a gorila disse ele ao diretor do zoológico então todos os zoológicos das cidades vizinhas foram acionadas mas nenhum gorila na idade de acasalamento estava disponível todos estavam ficando desesperados com a situação quando um funcionário disse olha eu acho que eu tenho a solução viu me diga meu filho por favor estamos ficando muito aflitos disse o diretor ó e tem um moço aqui que faz a limpeza da jaula o Tonho que ele tem uma fama de tarado e de sempre traçar tudo que vê pela frente o diretor não vê outra opção e chama o Tonho na sua sala olha meu filho o zoológico precisa de você diz o diretor ao homem da limpeza como você sabe a gorila está no cio e nós não encontramos nenhum macho bom eu vou direto ao assunto você toparia fazer amor com a gorila por mil reais olha doutor pode até ser que eu me interesse sim mas será que eu posso lhe dar a resposta amanhã? o diretor aceita e no dia seguinte Tonho vai até a sala dele e diz olha eu aceito a proposta mas tem três condições claro Tonho pode falar primeiro eu não quero beijar a gorila segundo eu não quero assumir os filhos dela e terceiro o senhor me dá uma semana para eu conseguir os mil reais? o leão o rei da selva vai saindo de um bar na savana com um péssimo aspecto e todas as características de um bêbado e é isso aí ele está completamente embriagado ele passa perto de uma raposa levanta ela pela cauda e pergunta quem é o rei da selva? é o senhor todo mundo sabe disso seu leão o leão solta a raposa no chão e passa por um veado levanta o veado pelo chão e pergunta a ele quem é o rei da selva? é o senhor reizinho é você leãozinho solta o veado no chão e vai encontrando uma tartaruga o coelho a hiena o lobo e o avestruz a todos repete a pergunta e sempre recebe a mesma resposta o leão é o rei da selva daí a pouco ele encontra um enorme elefante segura na tromba do elefante e pergunta quem é o rei da selva? o elefante dá aquela olhada de cima para baixo enrola a tromba no leão e joga ele numa pedra pega o leão outra vez joga ele para cima e o leão cai todo tonto no chão repete isso várias vezes até que o leão já sem força diz ao elefante tá bom pode parar pode parar eu já sei que você não sabe quem é o rei da selva mas não precisa ficar tão nervoso assim não numa sexta-feira à noite entra num daqueles restaurantes beira de estrada um porco espinho e o restaurante só tinha carestia péssimo atendimento e uma comida ruim para danado ele procura uma mesa senta e chama o garçom o garçom toma o maior susto pois nunca viu um porco espinho falando mas ele fica calado na dele não comenta nada e atende o pedido do cliente o porco espinho janta mal disfarçando a insatisfação com a comida ao final pede a conta e toma um susto os preços são realmente muito altos paga e já vai saindo muito irado da vida quando o garçom diz para ele me desculpe mas é porque é a primeira vez que eu vejo um porco espinho entrar aqui nesse restaurante então o porco espinho lhe responde a primeira e a última viu porque com os preços desse uma comida ruim meu amigo eu nunca mais volto aqui o atlético domador apresenta mais um novo número com os leões o domador colocava suas partes íntimas dentro da boca do leão enquanto lhe aplicava fortes chicotadas era um grande sucesso todo mundo aplaudia terminado o número ele desafiou a plateia tem alguém aqui que tem coragem de fazer a mesma coisa um breve silêncio e ouviu-se uma voz da plateia eu vou, eu vou mas o senhor promete que não vai bater com tanta força seu domador é hora do jantar na residência das moscas a família está reunida para receber alguns amigos muito formais todos estão à mesa jantando jantando o que? merda é claro né de repente sem mais nem menos a mosquinha mais nova vira-se para a mãe e pergunta com aquele ar inocente mãe a senhora gosta de merda? a mãe toma um susto e repreende a pequena minha filha não usa esse tipo de palavra enquanto estivermos jantando um certo jogador de futebol entra no bar com um papagaio sobre o ombro e o garçom pergunta o animal fala? nisso o papagaio responde fala sim e eu também num terreiro de galinha as galinhas estavam apavoradas elas estavam num atraso tão grande mas tão grande que passavam todo o tempo batendo a cabeça no chão e nas paredes só para ver se aparecia um galo o sujeito entra numa loja de produtos veterinários e fala rapaz eu queria comprar um remédio para as pulgas nisso o atendente lhe respondeu pois não de que as pulgas estão doentes? os irmãos Joaquim e Manuel ganharam de herança dois cavalos um para cada um para evitar confusão eles resolveram mandar cortar as orelhas de um dos animais Manuel ficaria com um das orelhas cortadas e Joaquim ficaria com um das orelhas inteiras na hora de fazer o serviço o veterinário se atrapalhou todo e terminou cortando as orelhas dos dois cavalos e agora o que fazer? vamos fazer um sorteio? sugeriu Joaquim fizeram o sorteio Joaquim ganhou o cavalo branco e Manuel ganhou o cavalo preto um sujeito vai andando pela estrada montado num jegue quando de repente o jegue para como todo jegue que se preza esse daí para e não quer mais andar de jeito nenhum o sujeito puxa pelo cabresto empurra bate com chicote e nada ele já está ficando desesperado sem saber o que fazer quando logo na curva na frente ele vê uma faixa consertam-se jegues ele vai andando até o lugar onde encontra-se a faixa e vê uma bem montada oficina de consertar jegues procura o responsável pela oficina descreve o problema e o dono da oficina manda um ajudante num caminhão guindaste buscar o animal chegando ao local onde está o jegue o guindaste levanta o jegue coloca sobre a carroceria e seguem todos para a oficina ao chegar lá o dono da oficina fala para o ajudante bota ele na rampa o guindaste desce o jegue na rampa aí o dono da oficina pega duas pesadas raquetas de madeira aproxima-se do jegue e dá uma raquetada bem nos testículos do jegue santo remédio o jegue sai disparada nisso o dono do jegue fica tônico com a eficiência do serviço mas tem uma dúvida e pergunta e agora como é que eu faço para pegar o jegue aí o dono da oficina falou para o ajudante bota ele na rampa o cachorro está jogando xadrez com seu dono num bar quando de repente aparece um sujeito e fica observando os dois ao terminar a partida o sujeito fala todo animado para o dono do cachorro olha rapaz sensacional olha eu trabalho na televisão e nós podemos ganhar uma fortuna com esse seu cachorro podemos fazer um contrato de apresentação semanal nisso o dono do cachorro interrompe que televisão que nadam faz cinco anos que eu ensino esse cachorro a jogar xadrez você pensa que ele aprendeu sim mas eu vi que ele ganhou uma partida contra o senhor bah grande coisa das cinco partidas que eu joguei com ele hoje essa foi a primeira que ele ganhou o marido conversa com a esposa ontem à noite eu matei sete moscas três machos e quatro fêmeas oi sim meu amor e como é que você sabe o sexo delas é porque os três machos estavam na lata de cerveja e as quatro fêmeas estavam no telefone o cara estava andando com seu carro quando passou uma vaca empurrada por um menino que estava no meio da estrada o que é que você está fazendo hein menino eu estou levando a vaca para cruzar com o boi do vizinho e seu pai não pode fazer isso não não tem que ser o boi mesmo o elefante chegou perto do camelo e começou a rir então o camelo já bravo com o elefante falou pô cara você está rindo de mim aí o elefante respondeu você tem a bola nas costas cara o camelo bravo respondeu eu prefiro ter as bolas nas costas do que ter um pinto enorme na cara a mosca filha pergunta para a mosca mãe o que vai ter para o almoço arroz com merda minha filha ah não mãe arroz de novo o caipira tinha um galo que acompanhava ele aonde ele fosse um belo dia o sujeito resolveu ir ao cinema com o galo a tirar cola é claro o bilheteiro proibiu olha aqui no cinema não pode entrar bicho você vai ter que deixar o galo do lado de fora o caipira resmunga caminha até a esquina e coloca o galo dentro da calça ele volta pra bilheteria e consegue comprar o ingresso quando entra no cinema o caipira senta do lado de duas velhinhas abre o zíper da calça pro galo poder colocar a cabeça de fora pra poder respirar a velhinha cutuca a outra e diz eu acho que tem um cara aqui do lado que é um tarado e a outra questiona por que você acha isso? é porque ele colocou o negócio dele pra fora a amiga nem liga ai mulher relaxa nós já vimos de tudo nessa vida e a primeira velhinha responde pois é eu também achei que já tinha visto de tudo nessa vida mas o negócio dele tá comendo minha pipoca mulher isso eu nunca vi joaquim joaquim economiza e junta o dinheiro necessário pra comprar um casaco de pele pra dar de presente a maria sua querida esposa no dia do aniversário dela à noite a grande surpresa joaquim entrega o valioso presente maria o recebe encosta o casaco no pescoço e fica alisá-lo com grande contentamento não é incrível uma coisa dessas tão linda tão maravilhosa vim de um animal desajeitado pequeno feio e insignificante nisso joaquim não aguenta interrompe escuta aqui ô maria se não quer os presentes me devolvas mas não fiques aí em insultar-me a vaca e o boi foram no motel na hora de pagar a conta o boi se deu conta que não tinha dinheiro pra pagar e perguntou pra vaca minha querida vamos fazer uma vaquinha um fanhoso queria ficar sócio no clube dos fanhosos e o presidente ordenou que pra fazer parte teria que roubar um pato topando foi ele e todos os fanhosos do clube à noite em uma casa de muro muito alto onde se criavam patos como estava escuro e não conseguia ver um palmo a sua frente em cima do muro ele pulou ao cair ele caiu em cima de um pato o qual gritou e um fanhoso lá de fora disse qualquer um uma formiga chegou na outra e perguntou qual o seu nome e ela respondeu é fu fu o que? formiga e o seu? outra outra o que? outra formiga o padre ia por uma estrada da África quando de repente surge um leão na frente dele então ele se ajoelha e reza oh senhor livrai-me desta fera nesse momento o leão se ajoelha e também reza muito obrigado senhor pelo alimento que me mandas e papou o padre o carioca vai passar um tempo numa cidadezinha de Minas Gerais chegando lá entediado com o marasmo do lugar ele resolveu arrumar alguma coisa pra se divertir como a única diversão da cidade era uma rinha de galo onde o conforto entre eles era inevitável então ele se postou próximo ao ringue e tentando unir o útil ao agradável fazer uma fezinha próximo ali encontrou um mineirinho que pitava seu cigarrinho de palha e ele lhe perguntou ô mineirinho você aqui dessa cidade né me fala qual desses dois galos que vão brigar aí agora qual é o bom hein o mineirinho olhou pro canto coçou a cabeça deu mais um trago e respondeu o bom o bom mesmo é o branco o carioca apostou tudo que tinha no galo branco e tomou seu lugar pra assistir a peleja torcendo pelo galo preferido dois segundos depois o galo vermelho fulminou o oponente o carioca indignado foi falar com o mineirinho mas rapaz você não me disse que o galo bom era o branco então o mineirinho respondeu o branco era bonzinho mas o marvado é o vermelho duas tartarugas decidiram acampar em um lugar as duas tartarugas estavam decididas o único problema era chegar no lugar do acampamento porque demoraria setenta anos pra ir e setenta pra voltar elas levaram tudo que precisava para acampar chegando no local uma falou pra outra eu não acredito esquecemos a toalha pois eu é que não irei voltar muito menos eu as duas decidiram quem iria e chegaram a um acordo tá bem tá bem eu irei apenas se você me esperar voltar pra poder comer elas concordaram e a tartaruga foi passaram-se cento e vinte anos e nada a tartaruga estava com muita fome cento e trinta anos e a tartaruga estava ficando com mais pressa e disse que não aguentava mais completaram-se então cento e quarenta anos e ela disse eu não vou esperar mais não vou comer agora pegou a comida e quando ela ia comer a tartaruga aparece por trás dela e diz tá vendo aí se eu tivesse ido um coelho entrou na lavanderia e pediu ao dono você tem cenouras? isso aqui é uma lavanderia não vendemos cenouras não vá ao quitandeiro da esquina no outro dia o coelho entra na lavanderia e pergunta de novo oi você tem cenouras? o dono irritado responde eu já disse pra você isso aqui é uma lavanderia procure um mercado no terceiro dia o coelho volta à lavanderia e pergunta oi você tem cenouras? irritado o dono diz puxa eu já disse a você que aqui não temos cenouras isso aqui é uma lavanderia se você me perguntar isso de novo eu pego uma corda amarro você e te entrego pro açougueira aqui do lado no outro dia o coelho volta olha bem nos olhos do homem e pergunta oi você tem cordas? irritado o homem diz não tenho não e cenouras você tem? um belo dia na floresta a onça reparou que o macaco pulava nervoso de galho em galho segurando um rolo de corda o que é isso macaco? você tá vendendo corda? não nada disso você não sabe da tragédia que vai acontecer não? não vem aqui embaixo e me conte você não merece a minha confiança não você vive querendo me pegar não chego perto de você de jeito nenhum poxa macaquinho conta novidade pra sua amiguinha vai eu vou contar daqui mesmo só por uma questão de humanidade porque onça também é gente tô ouvindo é o seguinte os gnomos da floresta contaram que daqui a umas duas horas vai chegar um tornado por aqui com ventos muito fortes e vão levar tudo que não tiver bem preso inclusive eles já abandonaram a casinha deles e foram se esconder na caverna só que a caverna tá cheia e a bruxa também foi pra lá você sabe a bruxa não gosta de bichos né? tô sabendo eu também não tenho medo dela mas e daí? bem eu arranjei uma corda comprida estou procurando uma árvore bem forte pra me amarrar eu acho que aquelas duas ali serve se eu fosse você eu ia era pra caverna nem pensar a bruxa tá afim de me transformar em um sapo me arranje um pedaço dessa corda em nome da nossa velha amizade eu prometo que nunca mais lhe persigo tá legal mas promessa é dívida tá? toma aqui um pedaço bem grande valeu mas e agora como é que eu faço pra me amarrar? não quer me ajudar não? primeiro você abraça aquela árvore ali ó a mais grossa amarra bem as patas traseiras que depois eu amarra as dianteiras está pronto estão bem amarradas? veja só eu nem consigo mexer elas pode descer e amarrar as dianteiras já tô descendo já pronto já amarré as dianteiras agora vê se você consegue mexer elas nem um pouquinho legal agora deixa eu jogar o resto da corda fora ué e você tá tremendo tanto porque? tá com medo do vento ué? que medo que nada que vento que nada eu tô tremendo ali nervoso vai ser a primeira vez que eu vou pegar uma onça na minha vida em uma planície viviam urubu e um pavão certo dia o pavão refletiu eu sou a ave mais bonita do mundo tenho uma plumagem colorida e exuberante porém nem voar eu posso de modo a mostrar minha beleza feliz é urubu que é livre pra voar pra onde o vento quiser levar urubu por sua vez também refletia no alto de uma árvore que infeliz ave sou eu a mais feia de todo o reino animal ainda tenho que voar e ser visto por todos quem me dera ser belo e vistoso tal como aquele pavão foi quando as ambas aves tiveram uma brilhante ideia em comum se juntaram para discutir sobre ela um cruzamento entre eles seria ótimo para ambos gerando um descendente que voasse como urubu e tivesse a graciosidade de um pavão então eles cruzaram e daí nasceu o peru que é feio pra caramba e não voa moral da história se a coisa tá ruim não invente fazer gambiarra porque só vai dar merda um sujeito entra numa loja de produtos veterinários e diz qual o remédio bom aí pra pulgas vixe eu tenho vários elas estão doentes era manhã de natal e como de costume os ovos de galinhas foram todos decorados e em seguida colocados novamente no galinheiro algum tempo depois o galo entrou no galinheiro observou os ovos e saiu furioso gritando pelo quintal cadê aquele pavão miserável um urso polar entra no bar e pede ao barman eu quero um uísque com coca cola sim mas por que essa pausa tão longa meu amigo não sei cara eu acho que ainda tô hibernando rapaz mas as coisas tão tão difícil que outro dia eu fui pescar e por sorte capturei uma enguia elétrica coloquei ela no barco encostei levemente nela e nada de dar choque encostei o dedo na boca dela e nada de dar choque chegando em casa quando eu preparava a enguia pra ser cozida eu abri a barriga dela encontrei duas contas de energia atrasada rodam durante o jantar dos patos o pai diz a mãe a filha e o filho o pai deu uma bufetada no filho e disse isso é pra você aprender a não mudar de assunto em uma em uma cidade o dono do circo resolve fazer um desafio no meio do espetáculo ele anuncia para a plateia pagaremos 30 mil pra quem executar três tarefas impossíveis fazer o nosso elefante saltitar fazer o nosso elefante sentar e em seguida ele falar de repente levanta o homem eu faço mas tem que ser com a luz apagada meio desconfiado o dono do circo chama o homem para o palco traz o elefante e apaga a luz quando a luz apaga o cara dá um chute nas partes íntimas do elefante e pede pra acender a luz o elefante tá saltitando de dor agora a segunda tarefa apaga a luz o sujeito dá uma paulada com um taco de golfe nas partes íntimas do elefante que o elefante se senta de tanta dor e toda a plateia aplaude finalmente a terceira e última tarefa apaga a luz nesse momento o elefante falou não lhe deu apagar a luz eu já tô cansado desse negócio vai matar o diabo duas galinhas discutem o meu ovo é maior por isso custa 50 centavos o seu só custa 40 centavos e a outra galinha logo responde sua estúpida você acha mesmo que eu vou me lascar por causa de 10 centavos o fazendeiro tinha 3 filhos um dia o mais velho veio lhe fazer um pedido é pai o senhor poderia me dar um carro na minha faculdade só eu que não tenho carro só quando eu pagar o trator meu filho nesse instante vem o outro filho pai eu queria uma moto só quando eu pagar o trator nisso vem o menorzinho pai me dá uma bicicleta só quando eu pagar o trator meu filho o pequenininho vai pro quintal amuado triste com a resposta do pai e vê o galo em cima da galinha ele vai até lá dá um chuto no bicho e fala enquanto papai não pagar o trator todo mundo aqui em casa vai andar a pé o mosquitinho da dengue estava triste sentado no seu cantinho quando ligeiramente apareceu seu pai que sentou do seu lado e lhe perguntou filho por que você está triste no que o mosquitinho da dengue respondeu pô pai a minha vida está difícil eu estou pensando até em tirar minha própria vida eu não consigo fazer a nossa espécie procriar eu não tenho mais um rumo a seguir não papai nisso seu pai experiente a Edsegipe que é lhe disse com sabedoria filho não desista de querer fazer a nossa espécie procriar siga o caminho certo que os mosquitos da dengue irão nascer tenha sempre um objetivo na vida mantenha o foco ouviu não desista mantenha o foco uma mariposa entra tarde da noite em um consultório de um dentista de plantão o dentista lhe faz sentar na cadeira ajusta a inclinação e pergunta qual o seu problema e a mariposa responde está doendo em todos os lugares minha mulher não me ama mais ela me disse várias vezes que ela tem outro homem e que prefere estar com ele meus filhos me odeiam eles gostam mais do outro cara do que de mim acabei de ser demitido moro em uma casa caindo nos pedaços e minha vida é uma droga não tenho nenhum motivo pra continuar vivendo doutor o dentista assustado questiona meu deus e por que você está aqui você não deveria estar em um psiquiatra e a mariposa concorda eu até que estava indo para um mas a sua luz estava acesa estavam na floresta uma formiguinha no chão e um grilo em cima de uma árvore de repente um elefante passava por lá e não vê a formiguinha e caminha em direção onde ela estava imediatamente o grilo que estava em cima da árvore grita elefante cuidado com a minha amiga formiga você vai pisar nela o elefante respeitosamente para e muda o caminho mas logo em seguida a formiguinha esbraveja para o grilo por que você gritou para o elefante você não viu que eu ia passar uma rasteira nele não um dia um dono de um bar colocou uma placa na porta que dizia se você conseguir fazer o meu cavalo rir eu lhe darei uma cerveja um cara entrou e disse eu gostaria de tentar o dono do bar mostrou ao homem a tenda do cavalo estava atrás do bar e deixou ele lá o dono voltou para o bar e esperou até que o homem voltou e disse ele já está rindo onde é que está a minha cerveja o dono do bar ficou surpreendido e foi para a tenda para verificar certamente o cavalo estava rindo então ele deu ao homem uma cerveja mas como é que você fez isso e o homem respondeu não meu amigo isso é segredo eu não conto para ninguém não no dia seguinte o dono do bar viu que o cavalo estava rindo sem parar já estava começando a irritá-lo frustrado com isso ele colocou uma placa dizendo se você fizer o meu cavalo chorar eu te darei duas cervejas pouco tempo depois o mesmo homem entrou e disse eu gostaria de tentar de novo o dono do bar lhe mostrou novamente a tenda do cavalo e voltou ao bar para esperar o homem logo voltou e disse o cavalo está chorando agora me dê as duas cervejas o dono do bar ficou surpreendido mais uma vez ele voltou para a tenda para verificar e certamente o cavalo estava chorando o dono do bar perguntou novamente ao homem rapaz como é que você faz isso me conta por favor e o homem então explicou tá certo eu vou lhe contar primeiro eu disse para o cavalo que o meu órgão era maior do que o dele então ele riu na segunda vez eu mostrei para ele que era maior mesmo aí ele chorou um chimpanzé jovem pergunta um dos mais velhos o que é reflexo condicionado o chimpanzé mais velho responde ao pressionar esse botão vermelho um idiota com um casaco branco vai abrir a porta e nos trazer bananas no meio do deserto um camelo e um burro encontra a primeira poça de água o camelo se adiantou e bebeu toda a água o burro indignado questiona por que você não deixou nada pra mim o camelo então responde cala a boca burro eu sei o que estou fazendo e o mesmo aconteceu na segunda terceira e quarta poça d'água na sexta poça o burro questiona por que você não deixou nada pra mim o camelo então respondeu cala a boca burro eu sei o que eu estou fazendo se você prestou atenção deve querer saber porque eu pulei a quinta poça e o motivo é cala a boca burro eu sei o que estou fazendo um cavalo entra num bar e pede uma cerveja o barman fica em choque um cavalo de verdade entrou no seu bar e o cavalo sentou como se fosse uma pessoa pediu uma cerveja em português perfeito ele então avisa para o cavalo sinto muito meu senhor mas eu tenho que falar antes com meu gerente só por um momento então o barman vai lá pra trás e explica a situação ao gerente o gerente pensa por um momento e diz para o barman bom isso aqui é um bar né então vai lá pra frente e sirva a cerveja ele entretanto considerando que ele é um cavalo ele provavelmente não sabe o preço da cerveja né então vai lá e cobre 30 reais por uma cerveja o barman se vira para o balcão onde o cavalo ainda estava sentado visivelmente assistindo futebol na tv e o barman pergunta ao cavalo ok o que o senhor vai querer o cavalo se vira e diz é me dê aí um arranquim o barman coloca a cerveja no copo e então lentamente desliza para o balcão e conta 30 reais o cavalo pega a conta pelos cascos passivelmente olha pra ela puxa seu cartão de crédito e lentamente desliza de volta depois com calma volta a assistir o jogo enquanto bebe sua cerveja o barman ainda está meio confuso com toda aquela situação e fica curioso sobre o cavalo mas ele não vai querer o risco de ofender um cavalo de quase 500 quilos assim ele opta apenas por puxar assunto você sabe né nós realmente não temos muitos cavalos vindo aqui o cavalo lentamente impassível se vira para o barman e responde também não é pra menos né meu amigo uma cerveja por 30 reais eu não ficaria surpreso se nenhum cavalo viesse aqui o sujeito chega a um médico com um sapo em cima da cabeça então o médico se espantou mas o que é isso rapaz nisso o sapo respondeu não sei não doutor começou com a coceirinha na bunda um peão comprou um cavalo de um cigano mas o cavalo de maneira nenhuma andava então ele voltou ao cigano para reclamar mas o cigano lhe deu algumas instruções não ele anda sim mas precisa de duas palavras mágicas para andar você deve dizer graças a deus e para parar você tem que dizer plim plim o peão agradecido foi feliz testar as palavras mágicas logo disse bem alto graças a deus e o cavalo saiu em disparada mas logo à frente havia uma placa com um alerta cuidado precipício apavorado o peão não se lembra imediatamente da palavra mágica para parar o cavalo mas ao chegar na beira ele tem a sorte de se lembrar e diz imediatamente plim plim eis que o cavalo para imediatamente alguns centímetros antes do enorme precipício o peão respira fundo aliviado e diz ufa graças a deus no polo norte havia um casal de pinguins que não podia ter filhos então a pedido da esposa o macho viajou até os estados unidos para adotar um filhote a viagem foi longa ele foi parar em miami onde a única coisa que ele conseguiu foi roubar um ovo de galinha de volta ao polo norte entregou o ovo a sua senhora dizendo que eles iam ser futuros pais de um pintinho ela se sentou sobre o ovo e começou a chocá-lo alguns dias depois o ovo se rompeu e um pintinho saiu deu uma olhada em volta e disse pu pu e a nova mãe corrigiu não meu filho você tem que dizer piu piu e o pintinho continuou pu 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 puxa vida que frio do caramba dois enormes tubarões brancos observavam os sobreviventes de um naufrágio siga-me meu filho diz o tubarão pai para o filho e nadam até os náufragos primeiro vamos nadar em volta deles com apenas a ponta das barbatanas aparecendo fora da água e assim eles fizeram muito bem meu filho muito bem agora vamos nadar ao redor deles algumas vezes com as barbatanas todas de fora e assim eles fizeram agora nós podemos comer todos eles meu filho e assim eles fizeram quando finalmente se saciaram o filho pergunta ô pai por que nós não comemos eles logo do início porque nós temos que ficar nadando várias vezes ao redor deles o sábio experiente pai responde porque eles ficam mais saborosos meu filho quando eles não tem merda por dentro uma loira vem descendo na rua com um porco debaixo do braço e uma pessoa pergunta onde é que você arrumou isso hein e o porco responde eu ganhei ela numa rifa uma mulher era casada com um homem muito grosso toda vez que ele chegava do trabalho já ia dizendo ô sua vagabunda cadê a merda do almoço eu trabalho que sou um jumento e quando chega em casa ainda tem o que aturar você sua vaca certo dia ela resolveu comprar um bichinho de estimação para aplacar sua solidão chegando na loja de animais o atendente logo perguntou pois não minha senhora posso te ajudar eu vim comprar um bichinho de estimação para me fazer companhia ah pois vem no lugar certo que tal esse cachorrinho lindo tem pedigree é mansinho e muito brincalhão não cachorro não cachorro não vai dar certo não eu moro em apartamento e esse cachorro vai destruir tudo fazer barulho não eu não quero não e que tal esse peixinho dourado de raça nobre seu pai ganhou três prêmios de beleza e sua mãe é uma reprodutora excepcional não esse aí só vai ficar lá parado no aquário fazendo glube 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 não eu quero um companheiro então eu acho que eu tenho exatamente o que você está procurando e foi buscar no depósito da loja uma gaiola com um pano cobrindo e fazendo aquele suspense total prepare-se minha senhora pois está prestes a conhecer o seu fiel companheiro apresento-lhe o destruidor e lá estava um pássaro dentro da gaiola bem quietinho como se tivesse empalhado parecia um pica-pau mas num tamanho três vezes maior a mulher espantada pergunta nossa ele é lindo mas porque ele é chamado de destruidor observe minha senhora destruidor a cadeira ou então que o pássaro saindo daquele estado de quase morte voou em direção a cadeira velha e simplesmente deixou ela em pedaços puxa ele não deixou um pedaço inteiro a senhora ainda não viu nada destruidor o armário era uma vez um armário pode colocar na gaiola que eu vou levá-lo imediatamente quando a mulher chega em casa já é muito tarde e não havia mais tempo para preparar o almoço nesse momento seu marido todo mal educado chega ô sua vagabunda cadê a merda do almoço bem não deu pra fazer eu fui comprar um animalzinho de estimação para me fazer companhia você é louca mulher você tá ficando maluca eu tô com a fome do caramba e você vem me dizer que não fez almoço amor eu quero que você conheça o meu animalzinho esse aqui é o destruidor destruidor? destruidor é minha bunda e lá se foi o pássaro duas baratas estavam remexendo de uma lata de lixo e a primeira então falou rapaz eu estive naquele restaurante novo do outro lado da rua você não acredita é muito arrumado rapaz e a cozinha é tão limpa que o chão até brilha então a segunda barata disse por favor minha amiga agora não pelo amor de Deus né eu tô comendo um caboclo tinha um único patrimônio que era um touro era o maior reprodutor da região os fazendeiros locais alugavam o bicho pra cobrir suas vacas maravilhados com eficiência do animal decidiram comprá-lo mas o caboclo pediu uma grana absurda os fazendeiros não aceitaram a proposta e foram se queixar com o prefeito da cidade esse sensibilizado e porque estava em ano de campanha resolveu comprar o animal com o dinheiro da prefeitura pagando assim uma fortuna e registrando como patrimônio municipal pra comemorar os fazendeiros e a prefeitura fizeram uma festa enorme na cidade chamaram autoridades do estado técnicos do governo especialistas em pecuárias e trouxeram suas vacas pro touro cobrir tudo pronto eles colocaram o bicho num curral especial e trouxeram a primeira vaca o touro se aproximou preguiçosamente deu uma cheirada e virou-se pro outro lado então o fazendeiro disse isso aí deve ser por causa da vaca né porque ele é maguinha na outra eu acho que ele manda ver trouxeram outra vaca uma holandesa a mais bonita da região o touro cheirou a vaca e nada preocupado o prefeito mandou chamar o caboclo ele perguntou o que era que tava acontecendo eu não sei não ele nunca fez isso não deixa eu dar uma conversada com o touro o caboclo se aproximando do bicho perguntou meu amigo o que é que tá acontecendo com você não tá mais afim de trabalhar não é o touro dando uma espreguiçada respondeu humm não me enche o saco não que agora eu sou funcionário público na arca de Noé a bicharada logo que entrou danou-se a fazer amor e era uma loucura era leão com zebra macaca com cobra um verdadeiro bacanal Noé então criou uma lei que os animais só podiam fazer amor com uns da própria espécie e tinha que ter hora marcada pra isso ele entregou uma fichinha pra cada um dos animais contendo o dia e a hora do ato o macaco passou pela macaca no meio dos outros animais e disse quarta-feira às três horas você vai sofrer a macaca ficou toda envergonhada logo depois de novo lá vem o macaco no meio dos outros bichos e disse quarta-feira às três horas você vai sofrer ela aborrecida foi reclamar com Noé Noé o macaco toda hora que me encontra fala pra toda bicharada ouvir que quarta-feira três horas eu vou sofrer eu sei que quarta-feira às três horas nós vamos fazer amor mas ele não precisa ficar anunciando aos quatro ventos Noé foi falar com o macaco repreendendo quando ouviu uma resposta me desculpe Noé mas ela vai sofrer mesmo porque eu perdi a minha fichinha pro jumento no jogo de carta a professorinha vai ao zoológico na jaula dos leões ela fica encantada ao ver o majestoso rei da selva dormindo tranquilamente ao lado de vários cordeirinhos antevendo a possibilidade de ensinar os alunos o verdadeiro sentido da coexistência pacífica ela pergunta ao diretor do zoológico mas como é que o senhor consegue realizar uma convivência tão bonita e extraordinária como essa que o senhor mantém o leão um carnívoro ao lado desses cordeirinhos dormindo ao lado dele e o diretor do zoológico respondeu isso é muito simples minha senhora nós apenas de vez em quando colocamos mais uns dois ou três cordeirinhos aí um cara vivia sozinho até que decidiu que a sua vida seria melhor se ele tivesse um animalzinho de estimação com companhia orientado pelos amigos ele foi até uma loja de animais conversou com o dono e disse que queria um bichinho que fosse incomum depois de um tempo conversando eles chegaram a conclusão que ele deveria ficar com a centopeia um bichinho bem pequenininho com mais de 100 pés é realmente incomum e a centopeia veio dentro de uma caixinha branca que seria usada como sua casinha bem ele levou a caixinha pra casa achou um bom lugar pra colocar a caixinha pequena e achou que o melhor começo pra sua nova companhia seria levar ela pro bar pra tomar uma cervejinha assim ele perguntou a centopeia que estava dentro da caixinha você gostaria de ir comigo ao bar tomar uma cerveja mas não houve resposta da sua amiguinha isso deixou ele um pouco chateado esperou um pouco e perguntou de novo que tal ir comigo ao bar pra tomar uma cervejinha hein mas de novo nada de resposta da nova amiguinha e de novo ele esperou mais um pouco pensando e pensando o que estava acontecendo decidiu perguntar de novo mas dessa vez chegou o rosto bem pertinho da caixa e gritou ei você aí quer ir comigo até o bar pra tomar uma cerveja uma vozinha lá de dentro da caixinha respondeu ei não precisa insistir não eu já ouvi desde a primeira vez é que eu estou calçando os sapatos a ovelha disse para o carneiro nossa você tem tão pouca lã e ele responde sim mas nós viemos aqui pra fazer amor ou foi pra fazer tricô o veterinário atende o telefone no meio da madrugada e ouve a voz aflita do outro lado da linha doutor é minha cachorrinha doutor começa a senhora com a respiração ofegante um vira-lata entrou no meu quintal e subiu em cima dela doutor como é que eu faço para separá-los o veterinário sem disfarçar o mau humor respondeu a senhora vai fazer o seguinte coloque eles perto do aparelho telefônico depois a senhora liga de qualquer celular para o telefone da senhora assim que eles ouvirem o telefone tocar eles vão se separar e o senhor acha que vai funcionar mesmo doutor isso? perguntou a mulher incrédula e o doutor respondeu bom pelo menos comigo funcionou né? duas formigas vão para um hotel dormir uma dorme na geladeira e a outra no vaso sanitário na manhã seguinte uma delas diz e aí como é que foi dormir na geladeira? ah rapaz estava muito fresquinho e você como é que foi lá no vaso sanitário? muito estresse rapaz primeiro choveu depois foram dois trovões e no final atiraram um tronco que quase me afogava um tatu falou para o avestruz eu sei duas coisas que você não pode comer no café da manhã e o avestruz respondeu que isso meu irmão que nada eu como de tudo não mas essas duas coisas você não pode comer no café da manhã não e quais são essas coisas? o almoço e o jantar no galinheiro o galo resolve fumar e compartilhar com o pintinho e aí pintinho você já fumou alguma vez? não nunca fumei então vou preparar um cigarrinho pequeno aqui pra você o galo fez um cigarrinho pequeno e o pintinho fumou e aí sentiu alguma coisa? tô tentindo nada não é possível eu vou fazer o maior e fez um cigarro maior e o pintinho fumou e então sentiu alguma coisa? tô tentindo nada eu não acredito não eu vou fazer um gigante então ele fez um cigarro gigante e o pintinho fumou e agora? tá sentindo alguma coisa? tô tentindo nada não tô tentindo meu bico minhas asas meus pés não tô tentindo nada o homem foi com a família para o zoológico mostrou os elefantes pros filhos a girafa os leões enfim ficou o dia inteiro ficaram andando de lá pra cá ao ouvir o sinal às cinco e meia que já iam fechar o zoológico quando ele estava passando em frente à jaula dos gorilas cansado e exausto ele passou a mão na testa gesto peculiar quando você quer limpar o suor o gorila não gostou e começou a jogar merda no sujeito deixando ele todo sujo o homem não gostou nada dessa atitude e foi reclamar com o administrador do zoológico ele explicou o caso e o administrador retrucou não, alguma coisa você fez o gorila não joga merda em ninguém assim de graça e o sujeito falou rapaz, eu não fiz nada não só limpei o suor da testa ah, meu amigo tá aí isso aí na linguagem do gorila é mesmo que você manda ele se lascar ele mesmo indignado foi embora no dia seguinte ele levantou cedo foi na farmácia e comprou dois bisturis passou no mercado e comprou uma linguiça voltou no zoológico ele foi direto pra jaula do gorila chegando lá ele pegou um dos bisturis e jogou dentro da jaula o gorila pegou o bisturi e ficou olhando o cara mostrou o dele também pro gorila desceu o zíper da calça e tirou a linguiça pra fora segurando como se fosse mijar pegou o bisturi e começou a cortar a linguiça com movimentos rápidos olhou pro gorila e falou vai você também vai o gorila simplesmente olhou sério pra ele e passou a mão na testa o elefante passeava pela floresta quando tropeçou e caiu em cima de um formigueiro vendo-se infestado de formiga começou a rolar para desprendê-las depois de algumas voltas parou exausto quase todas as formigas haviam caído restando apenas uma grudada no seu pescoço vendo que ainda restava uma companheira em cima do elefante as formigas que estavam no chão começaram a gritar em couro lá de baixo enforca enforca Deus criou o burro e lhe disse serás burro trabalharás incansavelmente de sol a sol carregarás alfoge nas costas comerás capim do pasto e não terás inteligência e viverás trinta anos e o burro respondeu parei tudo isso parei viver trinta anos é demais me der somente dez e assim fez Deus Deus criou o cachorro e lhe disse serás um cachorro cuidarás da casa dos homens e serás o seu melhor amigo comerás a comida que te derem e viverás vinte anos e o cachorro então respondeu parei tudo isso parei viver vinte anos serás o único ser racional sobre a face sobre a face da terra usarás tua inteligência para subjugar os demais animais da natureza dominarás o mundo e viverás trinta anos o homem então respondeu eu serei o mais inteligente dos animais dominarei o mundo porém viver trinta anos é pouco senhor dei-me os vinte anos que o burro recusou os dez anos do cachorro e os dez do macaco e assim Deus fez é por isso que o homem vive trinta anos como um homem se casa e passa a viver vinte anos como um burro trabalhando de sol a sol e carregando tudo sobre os seus ombros depois se aposenta e passa a viver dez anos como um cachorro cuidando da casa e com medo que lhe dão então ele fica velho e vive mais dez anos como se fosse um macaco saltando da casa de um filho pra casa do outro e fazendo palhaçadas pra divertir os netos eram dois vizinhos o primeiro vizinho comprou um coelho para os seus filhos os filhos do outro vizinho pediram um bicho pro pai e o pai comprou um pastor alemão e os vizinhos um dia conversaram rapaz mas esse bicho aí vai comer meu coelho de jeito nenhum meu amigo imagina o pastor é um filhote eles vão crescer juntos e vão pegar amizade eu entendo de bicho não tem problema não e parece que o dono do cachorro tinha razão juntos cresceram e amigos ficaram era normal ver o coelho no quintal do cachorro e vice-versa e as crianças estavam muito felizes eis que o dono do coelho foi passar um final de semana na praia com a família e o coelho ficou sozinho isso na sexta-feira no domingo de tardinha o dono do cachorro e a família tomavam um lanche quando entra o pastor alemão na cozinha pasmo trazia o coelho entre os dentes todo imundo arrebentado sujo de terra e claro morto ixi rapaz o vizinho tava certo e agora? agora eu quero ver viu? a primeira providência foi bater no cachorro encorou o animal pra ver se ele aprendia um mínimo de civilização e boa vizinhança claro só podia dar nisso né? mas algumas horas os vizinhos iam chegar e agora pá? o que a gente vai fazer? o cachorro chorando lá fora lambendo as pancadas e a mulher disse já pensaram como é que vão ficar as crianças? cala a boca mulher não se sabe exatamente de quem foi a ideia mas tiveram um infalível aí vamos dar um banho no coelho vamos deixar ele bem limpinho depois a gente seca ele com um secador e colocamos ele na casinha dele no quintal como o coelho não estava muito estraçalhado assim fizeram até perfume colocaram no falecido ficou lindo parecia vivo diziam as crianças e lá foi colocado com as perninhas cruzadas como convém a um coelho cardíaco umas três horas depois eles ouviram a vizinhança chegar notaram os gritos das crianças ixi descobriram depois de cinco minutos o dono do coelho veio bater na porta branco assustado parecia que tinha visto um fantasma o que foi rapaz que cara é essa? o coelho o coelho o que é que tem o coelho morreu morreu? mas ainda agora a gente viu ele ele parecia tão bem morreu na sexta-feira mas a gente tinha enterrado o bicho agora ele tá bem limpinho lá em casa parece um fantasma eita meus amigos você já sabe né se eu voltei é porque você esqueceu de clicar no botão do gostei clica aqui no botão do gostei que tá aqui do lado aperta o dedão assina esse like porque você vai ajudar demais o nosso canal aproveita e deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo os nossos vídeos é do nordeste do sudeste seja de onde for deixa aqui nos comentários que eu gosto de ler eu gosto de saber de onde é que vocês estão me vendo tá? um grande abraço e um forte beijo pra todos vocês hoje esse vídeo foi sem enrolação foi só piada exclusiva pra vocês viu? muito obrigado e eu quero lembrar pra você que ainda não me segue no instagram primeiro link na descrição aqui é o meu instagram arroba humorista tiago dias tamo de volta com o instagram e agora sim você que ainda não me segue vai lá aproveita manda uma mensagem pra mim eu vou mandar um áudio pra você assim com essa voz já pensou essa voz de locutor essa voz a voz de velho a voz de um matuto meu filho do jeito que você quiser pede pra eu fazer aquela voz assim pra mandar um alô pra você que eu vou mandar lá no seu instagram você que quer que a sua piada apareça aqui no nosso canal me chama lá no instagram e me manda o seu áudio com a sua piada que eu vou criar um vídeo aqui no canal com piadas contada por vocês então meus amigos tá dado o recado vou deixar vídeos aqui pra você assistir clique em um deles e se você ainda não se inscreveu no nosso segundo canal ô manicaca vou deixar ele aqui pra você ir lá que tem vídeo novo lá também tá certo um forte abraço até o próximo vídeo fui